Caros ouvintes, caros amigos, caras amigas, caros colegas da Universidade, uma ótima noite para todos. Retomamos, então, as atividades do nosso Congresso Filosofia em Tempos de Pandemia, o pensar crítico do nosso presente. Tivemos uma palestra, uma conferência e uma espécie de, também uma mesa redonda ontem à noite, que contemplou a temática de, seguinte, os princípios e normas da ética em pesquisa deveriam ser relaxados durante a pandemia de Covid-19? Então, precedido dessa mesa redonda, nós tivemos hermenêuticas e perspectivas em tempo de pandemia e a abertura realizada pelo filósofo reitor Marcelo Fernandes de Aquino, Filosofia em Tempos de Pandemia. Então, é com muita alegria que nós damos continuidade a esse nosso evento, saudando a todos aqueles que nos acompanham via Teams, plataforma Teams pela Universidade e também pelo Facebook. Eu desejo, então, a todos uma ótima noite e um ótimo evento. Nós teremos, hoje de noite, então, duas conferências com dois debatedores. Então, a primeira conferência será com o professor Castor Ruiz, da Unicinos, A Pandemia e as Falácias do Romo Econômicos. E o debatedor será o professor Evandro Pontel, da PUC-RS. Depois disso, teremos uma conferência com o professor Dr. Roque Unes, da Unicinos, Pandemia de Covid-19 e Crise Ambiental, Questões Críticas. E a debatedora dessa conferência será a professora Dr. Rafaela Schaeffer, que é coordenadora do PPG da Universidade também. Então, dito isso, antes de passar a palavra aos nossos conferencistas, aos debatedores da noite, eu gostaria de registrar o agradecimento, então, a todos aqueles que possibilitaram a realização desse nosso evento, alunos, professores da universidade, professores fora da universidade e aos nossos palestrantes internacionais. É um agradecimento especial aqui aos técnicos da universidade que nos acompanham e possibilitam a realização dessa atividade, nessa modalidade online. É a primeira atividade em âmbito internacional que fazemos via, totalmente via online. Então, a Ana, a Andressa e o Diego, desculpe, ao Marcos Vinícius, o agradecimento todo especial, então, por nos acompanharem e possibilitarem a realização desse evento. Aqueles ouvintes interessados em registrarem sua presença nesse evento, é muito importante que eles entrem no ícone PIR, Perguntas e Respostas de Evento ao Vivo, e nesse ícone será disponibilizado um link de acesso, que as pessoas que fizeram a inscrição podem acessar, preencher os dados, e assim depois elas podem obter certificado da participação desse evento. O certificado vai ser gerado daqui a uns, em torno de uns 20 dias, então, é importante que vocês acessem, complementem os dados nesse link para poderem receber. Bom, dito isso, então, vamos ao que importa mesmo, que é o debate em torno da pandemia no Brasil, do ponto de vista filosófico, e eu passo, então, a palavra agora ao professor Castor Ruiz, da Unicinos, que ajudou a organizar esse evento aqui, graças à força dele, esse evento pode ser efetivado, então. Professor Castor, por favor, a palavra, então, agora é sua. Obrigado. Boa noite a todo mundo, né? Então, damos as boas-vindas a todos os participantes, e realmente, desta maneira, o PPG da Filosofia, nesta noite também em parceria com o PPG da Saúde Coletiva, né? Nós propomos a fazer uma reflexão e um debate conjunto, né? Talvez nós tínhamos combinado inicialmente para que as pessoas que estão assistindo, porque o evento talvez iniciar uma breve apresentação dos quatro professores que esta noite vamos participar. Então, inicialmente, eu convidaria o professor Evandro Pontel, da PUC, se ele quiser fazer uma breve apresentação, por favor, Evandro. Boa noite. Boa noite a cada um e a cada uma. Boa noite, professor Castor e colegas. Então, em primeiro lugar, agradecer pelo convite para participar e dizer que sempre é uma honra participar de eventos na presença do professor Castor, com quem tive a oportunidade de muito aprender durante o meu percurso acadêmico. Eu sou pós-doutorando na PUC-RS, Programa de Pós-Graduação em Filosofia, e sou editor-assistente da revista VED. Muito obrigado. Então, nós que agradecemos a presença do professor Evandro Pontel, que para nós é importante ter estes debates. A seguir, eu convidaria o professor Roque Junges para que ele possa fazer a sua apresentação e também as pessoas possam conhecê-lo ao vivo agora. Boa noite a todos e a todas. Também agradeço muito o convite feito pelo professor Castor de um tema que me agrada muito, que é relacionar a questão da pandemia com a questão ambiental. Então, isso que eu vou desenvolver depois, eu não sou do PPG de Filosofia, apesar de ser formado em Filosofia, mas pertence ao PPG de Saúde Coletiva, onde eu trabalho mais questões da saúde e meio ambiente. Obrigado, professor Roque. E, por fim, convidaria a professora Rafaela Schaeffer, para também, agradecendo o convite também, agradecendo, aliás, a aceitação do convite, para que, por favor, faça a sua apresentação e seja conhecida pelas pessoas. Olá, boa noite a todos. Então, sou a professora Rafaela Schaeffer, sou enfermeira, coordenadora do PPG de Saúde Coletiva. Então, sou um estranho no ninho da filosofia, mas é um ninho que muito me agrada, muitos anos de convivência com o professor Roque. Quero agradecer a oportunidade de participar desse evento, de acompanhar também as apresentações e de poder fazer um pequeno debate em relação a esse tema da pandemia, que vai ser conversado através do professor Roque. Vai ser um momento, assim, muito interessante e eu espero que vocês todos tenham uma boa noite e um bom evento conosco. Obrigado, professor Rafaela. Bom, na sequência, eu não me apresentei, sou o professor Castor, do PPG da Filosofia da Unicinos, também, como o professor Luiz Rodin comentou, organizando este evento. E, inicialmente, eu faria a minha apresentação, a minha contribuição a este debate com a temática do homo econômico, o estado de exceção da vida humana na pandemia. Bom, uma primeira questão que eu gostaria de colocar é que, das diversas abordagens que a temática da pandemia nos oferece, uma delas é como a pandemia veio a questionar alguns aspectos, eu diria, não só do modelo cultural, mas até do modelo civilizatório que temos criado no mundo contemporâneo. E esse modelo civilizatório, eu diria, que é um modelo cuja característica principal é a mercantilização da vida e cujo tópico, talvez, mais representativo seria a figura do homo econômicos. O termo homo econômicos é um termo que foi cunhado, que foi assumido por diversos pensadores, assim chamados da Escola da Economia de Chicago, e que ele representa, fundamentalmente, uma filosofia, que é, assim, uma filosofia da economia. Então, a cultura do homo econômico, muito mais que um projeto econômico ou político, tornou-se um modo de subjetivação através do qual as atuais gerações globalizaram o que é a cultura da mercantilização e a descartabilidade econômica de tudo o que vivemos. Vejam, o discurso do homo econômicos é o que eu vou tentar agora mostrar qual é a relação desse discurso do homo econômicos com a pandemia. Ele foi construído ao longo do último século dentro da matriz do liberalismo econômico tradicional, porém, propondo algumas mudanças significativas dele. Pensadores muito importantes e influentes das atuais políticas econômicas, como Milton Friedman, George Stigler, Freire de Svon Hayek, Ludwig von Mises, Gary Becker, entre outros muitos, e alguns deles, inclusive, premios Nobel de Economia, construíram uma filosofia do que eles denominaram, insisto, eles denominaram homo econômicos, como matiz cultural do que seria a utopia de uma doutrina econômica que veio a se chamar de neoliberalismo. Pois bem, estes pensadores, todos sabemos, eles criaram uma influência, diria, um impacto enorme em todo o planeta Terra desde a década de 70. Muitos deles foram professores, publicaram na Universidade de Chicago, onde se constituiu o principal foco irradiador deste tema econômico, e, não por acaso, muitos ministros e gestores da economia de todo o mundo, incluindo os últimos ministros da economia do Brasil, incluindo o ministro atual da economia, se formaram nessa universidade e importaram a filosofia do homo econômico como uma espécie de missão apostólica, vamos chamar assim, de salvar o mundo através da mercantilização. Pois bem, a chegada da pandemia como um evento imprevisto, eu diria que despiu o discurso do homo econômico da roupagem midiática que o globalizou, globalizou como se fosse algo natural. Pois bem, o que a pandemia mostrou foi a nudez de muitas das falácias do discurso do homo econômico. Então, este evento pandêmico caiu, diria, como um raio sobre algumas das principais estratégias biopolíticas na gestão econômica da vida do planeta. Dentre os vários princípios que o homo econômico, que a pandemia desconstruiu do homo econômico, eu vou destacar três. Primeiro, a redução da vida a valor econômico. Segundo, a negação do público e do comum. E terceiro, o indivíduo considerado como um valor absoluto que reduz a alteridade do outro a uma lógica utilitarista o interesse próprio. Eu vou desenvolver estes três pontos como elementos centrais da filosofia do homo econômico e como é que a pandemia veio a mostrar, digamos, suas falácias. Pois bem, a redução da vida à economia. A filosofia do homo econômico propõe que todas as dimensões da vida humana podem e devem ser traduzidas em valor econômico. Para este modelo de subjetivação do homo econômico, tudo o que fazemos na vida deve ser percebido como investimento econômico para extrair rendimento. A vida humana é compreendida pelo homo econômico como um empreendimento que deve rentabilizar cada uma das facetas, seja na educação, até nos afetos, nas amizades. Todos os aspectos vitais devem ser vistos como oportunidades de interesse de negócio ou possibilidades de rentabilizar o crescimento na vida. A lógica das relações humanas do homo econômico é o cálculo utilitarista dos rendimentos. Pois bem, a vida vale tanto quanto os benefícios ou rendimentos dela podemos obter. Isso está estritamente dito nos manuais de economia de vários destes pensadores. O ideal do homo econômico é nos tornar empresários de nós mesmos. Esse é o modelo de subjetivação, que cada um faça de sua vida uma espécie de empresa, de empreendimento que rentabiliza a modo de mercadoria tudo o que ele faz. O ideal, o modelo de vida do homo econômico aponta, eu diria, para uma distopia final da mercantilização total da vida, tanto da vida humana quanto da vida do planeta. Pois bem, primeiro ponto. Estes princípios utilitaristas do homo econômico estão por trás das posturas negacionistas da pandemia de um conjunto de presidentes e governantes. Isto é importante entender, esta filosofia do homo econômico para entender estas posturas. Estas posturas negacionistas que afirman que a pandemia não é tão grave quanto o dano econômico que ocasionaria parar a produção e o comércio para proteger o vírus. A rigor, a negação do perigo da pandemia para a vida das pessoas não é invocada por estes governantes com argumentos médicos ou epidemiológicos. O argumento principal para negar a letalidade da pandemia é que ela pode ter um custo econômico superior ao valor das vidas que se perderão caso a atividade econômica pare. A política negacionista destes governantes deriva da sua convicção quase religiosa, diria eu, dos princípios do homo econômico de que o valor da vida humana deve ser ponderado em uma equação de custos e benefícios. Segundo essa lógica, a morte de um elevado número de pessoas se justifica moralmente pelo maior benefício que obteremos ao manter a economia funcionando. A economia não pode parar. Esse é um mantra que a gente aqui no Brasil ainda estamos a escutar infelizmente. Esta máxima repetida a exaustão como um mantra em muitos países espelha um dos princípios básicos do homo econômicos, qual seja que o valor da vida humana é relativo ao seu rendimento e utilidade econômica. A política negacionista da pandemia que até o momento presente alguns governantes continuam a pregar tem como pressuposto filosófico os princípios do homo econômico de que a vida humana tem um valor relativo ao custo econômico da sua manutenção. Caso a conservação de vidas humanas tenha um custo econômico superior à sua morte, o gestor deverá entender que o sacrifício dessas vidas é o mal menor necessário para que outros vivam com melhor qualidade de vida. Pois bem, estes são os pressupostos que legitimam o que a gente chama de tanatopolítica do homo econômico como uma política eficiente de resultados. A biopolítica da gestão produtiva da vida própria do neoliberalismo tornou-se de modo inescrupuloso uma tanatopolítica legitimada pelo princípio dos resultados econômicos. A pandemia revelou, diria eu, as vergonhas mais imorais conchidas no discurso do homo econômico ao propor muitos dos seus pregadores o sacrifício calculado de milhares de vidas humanas para que o produto interior bruto PIB não diminua. A pandemia mostrou que a filosofia do homo econômico coloca a vida humana aos serviços de economia ou seja da lucratividade dos negócios e não ao contrário legitimando inclusive a tanatopolítica como uma gestão eficiente de recursos humanos tanatopolítica política da morte. Concomitantemente e curiosamente além dos fatos que estão acontecendo além de escancarar a hipocresia moral contida nos argumentos do homo econômico vem mostrando a inutilidade desses princípios economicistas perante o avanço inexorável da contaminação em grande escala e do crescimento geométrico de mortes em todos os países e regiões que adotaram o negacionismo como princípio e a economia como fim em si mesmo. Infelizmente o Brasil neste momento somos o centro desta questão que estou colocando. Na prática muitos desses governantes como por exemplo Boris Johnson vamos colocar primeiro ministro da Inglaterra tiveram que recuar a sua pregação quando eles mesmos foram internados em estado grave pelo coronavírus. Agora eu passaria ao segundo ponto. O segundo ponto no qual a filosofia do homo econômico considera que a dimensão pública da vida humana assim como outras formas comunitárias de organização são uma invenção ideológica do socialismo. Esta é uma quase que uma axioma que está nos manuais destes pensadores. Ou seja o espaço público a dimensão pública o público seriam formas ineficientes na gestão e seriam um lastro econômico deficitário. Todo o público por fim tanto a dimensão pública quanto o comum são considerados na filosofia do homo econômicos quase uma aberração antinatural da economia das relações sociais. A filosofia do homo econômicos pensa que por exemplo a saúde a educação até a alimentação não podem ser considerados direitos humanos ou direitos fundamentais. Estes aspectos como todos os demais da vida humana são mercadorias e devem entrar na lógica do mercado e serem administrados pela racionalidade do lucro que permitirá uma melhor gestão evitando desperdício de dinheiro público. Na racionalidade do homo econômicos há que privatizar todas as formas comunitárias assim como todo o que for público deve ser desmontado e reduzido na sua mínima expressão deixando a iniciativa privada a gestão de tudo. O homo econômicos tem uma fé cega na capacidade natural do indivíduo empreendedor. Pois bem para o homo econômicos a verdadeira liberdade é a liberdade de negócios. Como dissemos antes para o homo econômicos a saúde não é um direito senão uma mercadoria por isso a gestão da saúde deve ser uma lógica de mercado quem puder pagar terá os benefícios e quem não pagar não tem por que ter direito aquilo que não é capaz de conseguir por si mesmo. Então a saúde nesses âmbitos da vida humana que para o homo econômicos deve estar exclusivamente regido pela lógica do interesse particular no mercado da oferta e da demanda está sendo entregue à iniciativa privada. Pois bem a pandemia mais uma vez caiu como um raio também sobre estes axiomas do homo econômicos. Em que sentido? Vejamos a pandemia mostrou a ineficácia da iniciativa privada para enfrentar de forma global e em escala generalizada um problema tão grave. Exatamente um problema de saúde pública tão abrangente é a iniciativa privada se mostra um instrumento ineficiente para isso. Algumas minorias privilegiadas que têm seus bons planos de saúde sentem-se protegidas individualmente enquanto pensam que o abandono de aqueles que não podem pagar a saúde é uma consequência natural da livre concorrência que não devemos impedir. mas essa atitude egoísta inclusive também mostra a ignorância de quanto o individualismo é ineficaz perante a pandemia. Não é suficiente que alguns tenham plano de saúde a pandemia atinge a todos enquanto não seríamos capazes de enfrentá-la de modo coletivo. Por ironia do destino muitos lugares como o Brasil inclusive a pandemia se iniciou pelas elites que viajavam de avião e trouxeram o vírus para dentro. Pois bem, a pandemia está mostrando que a única maneira de enfrentarmos problemas e desafios globais como este da saúde coletiva em escala global é de forma coletiva. Para tanto, só um bom serviço público de saúde pode conseguir frear em grande escala os efeitos da pandemia. Por isso, resulta paradoxal ver como de repente muitos líderes mundiais do neoliberalismo se tornaram grandes defensores do sistema público de saúde a começar pelo Brasil. Aqui eu faço que os dois últimos ministros que foram saídos do governo na verdade eles não tinham uma convicção sobre o valor do sistema público de saúde mas a pandemia lhes fez ver que realmente é a opção melhor que existe. Até por isso foram demitidos. Pois bem, muitos governantes neoliberais que pretendiam simplesmente esvaziar ou até acabar com o sistema público de saúde por considerar uma aberração ideológica estão sendo obrigados pela pandemia a reforçar o sistema público de saúde como única alternativa ou a melhor alternativa possível para evitar uma tragédia monumental de mortes em grande escala. Este seria um outro ponto onde a pandemia mostra as falácias do homo econômico. Estou tentando um pouco ponderar esses aspectos. talvez um dos exemplos mais paradoxais impostos pela pandemia como lição moral e política seja o momento em que o primeiro ministro da Inglaterra Boris Johnson saiu recuperado do hospital público e agradeceu o sistema público de saúde que lhe salvou a vida e elogiou a importância do sistema público de saúde nestes momentos. Eu diria que faltou elogiar que as enfermeiras e médicos que lhe atenderam quase todos se eles eram estrangeiros. Ele que tem uma política de expulsão de migrantes. Pois bem, de repente na pandemia rompeu a imprevisibilidade e a importância do público, do comum como a única ou melhor alternativa para enfrentarmos esta ameaça global. Concomitante evidente, vemos como os principais apóstolos do homo econômico abandonam suas crenças dogmáticas neoliberais e adotam como única solução possível em tempos de pandemia o reforço do serviço público e da saúde e as formas comunitárias de enfrentar a pandemia. Ainda neste ponto do público de como a pandemia está cuestionando a filosofía do homo econômico en torno a importância do público e do comum, dois aspectos mais gostaria destacar. Primeiro, perante a crise econômica que a pandemia também provocou, uma das questões os modelos neoliberais optaram a maioria dos governos, aliás, todos os governos e muitos dos governos neoliberais como Estados Unidos, Brasil, Alemanha, França, Inglaterra, optaram por injetar dinheiro público em quantidades gigantescas como nunca antes na história da humanidade para reforçar empresas privadas. Ou seja, enquanto nos tempos de bonança econômica se pregam a livre iniciativa para gerar lucro nos negócios privados em tempos de crise, esse princípio do mercado neoliberal é deixado de lado e se apela ao dinheiro público como a única solução capaz de socorrer agora ao denominado tecido produtivo. Na época de pandemia, como nas outras grandes crises, se afirma que as empresas também são patrimônio comunitário e cumprem uma função social que não se pode deixar morrer. Algo que é óbvio, mas que também deveriam ter essa função social. De repente, na época de pandemia, como nas outras grandes crises, se abandona a doutrina do liberalismo econômico e se apela para o socorro público como única solução. Inclusive, ainda nesse aspecto, gostaria de destacar como os governos neoliberais, totalmente contrários às políticas sociais, por considerá-las a negação dos princípios fundadores da livre iniciativa do Homo Econômicos, em tempos de pandemia, decidiram, inclusive, implementar uma espécie de renda mínima universal para todos os que não conseguem sequer ter o mínimo para se sustentar em tempos de pandemia. A renda mínima universal é uma das reivindicações mais importantes das últimas décadas, proposta pelos movimentos sociais como alternativa solidária contra a exclusão social. Até agora, era considerada uma iniciativa de caráter socialista e inaceitável para os princípios neoliberais. Mais uma vez, a pandemia não só está despindo o Homo Econômicos de roupagens falaciosas, sino que está mostrando a viabilidade de alternativas políticas de caráter solidário quando há vontade pública. passaria ao terceiro aspecto. O terceiro aspecto da pandemia que está evidenciando é a falácia de que o indivíduo tem um valor absoluto, de que o individualismo é algo natural e algo que promove o progresso. Este princípio antropológico do Homo Econômicos tem, digamos, consolidado, solidificado uma cultura do individualismo que está permeando todas as relações na nossa contemporaneidade. Pois bem, a pandemia desconstruiu muitas falácias do individualismo do Homo Econômicos e está nos indicando que somos absolutamente interdependentes uns dos outros. A atitude individual tem uma imediata... A minha atitude individual tem imediata repercussão sobre os outros. A pandemia mostrou isso. Nestes tempos de pandemia vivemos a mais capilar interdependência na escala planetária que jamais se experimentou na história da humanidade. Eu gostaria de chamar a atenção a este ponto. Jamais nos sentimos tão interdependentes de algo que ocorreu num lugar recóndito da China que agora aqui no meio do Rio Grande do Sul está nos afetando desta maneira. A interdependência não é uma pregação moral, é uma questão antropológica. Poderíamos dizer que a pandemia mostrou que a fraternidade é muito mais que um ideal ético. É uma dimensão antropológica através da qual estamos inexoravelmente interligados uns com os outros. Essa interdependência tem muitas faces. A primeira mostra que são estéril as atitudes individualistas como solução egocêntrica para um problema global de grandes dimensões. Esta é a primeira questão. Ninguém consegue solucionar um problema da pandemia para si mesmo nem por si mesmo. Só é possível enfrentarmos a pandemia de forma coletiva, com atitudes coletivas e de modo comunitário. A dimensão comunitária é essencial para conseguirmos enfrentar problemas globais de grande magnitude como a atual pandemia. O individualismo nestas circunstâncias fica desmascarado como uma falácia cultural estéril que nos foi, digamos assim, inoculada pelo modelo cultural que nós vivemos quase que nos últimos séculos. Um segundo aspecto da radical interdependência que temos uns dos outros aparece nas consequências imediatas e em grande escala dos meus atos pessoais. Vejam, um acontecimento ocorrido em uma remota região da China faz poucos meses atrás colocou o planeta inteiro numa crise de imprecedentes. De igual forma, a minha atitude pessoal em relação à pandemia não me afeta só a mim, pois o que eu fizer pode ou não contribuir para contaminar a muitos outros e talvez até levá-los à morte. A pandemia espelha nossa interdependência radical de seres humanos cuja existência nestas circunstâncias depende muito da atitude que os outros tomem para si mesmos. A máxima da pandemia cuide de si para melhor cuidar dos outros é a inversão do dogma do homo econômico cuide de si aproveitando-se dos outros. Esse seria o dogma do homo econômico. Na pandemia ninguém pode pensar em tirar vantagem própria só cuidando de si, pois cada um de nós depende muito do comportamento dos outros. A pandemia evidenciou o princípio da responsabilidade coletiva que todos temos em relação aos demais. A pandemia está colocando em crise o modelo civilizatório, diria eu, exatamente porque está desmascarando estas questões. rápidamente pasaria a tentarse rápido en 10 minutos. Veja, a pandemia impõe o estado de exceção como norma. O norma na pandemia é exceção que todos os países afetados que são na maioria decidiram decretar medidas de exceção como meio para controlar minimamente a pandemia. a denominação utilizada para os decretos de exceção é muito variada. Decretos de emergência, decretos de calamidade pública, estado de exceção sanitária, simplesmente estado de exceção, enfim. É importante olhar a diversidade de fórmulas jurídicas através das quais se impôs a exceção na pandemia a fim de entender as implicações deste dispositivo biopolítico de controle de pessoas e populações. Como todos sabemos, a exceção é um dispositivo jurídico-político que retira direitos fundamentais das pessoas, tornando-as vulneráveis à arbitrariedade do governante que no estado de exceção adquire poderes de soberania sobre a vida das pessoas. Pois bem, a pergunta que temos que nos fazer também neste ponto é se a exceção tem esse impacto tão agressivo sobre a vida das pessoas, por que se aceita socialmente a exceção ou quando deve ser aceita socialmente a exceção? Vejam, a exceção é um dispositivo biopolítico paradoxal. Esse carácter paradoxal possibilita que ele seja social e juridicamente aceito porque em ocasiões ele é necessário. Uma das primeiras consequências do carácter paradoxal da exceção é que, apesar do vazio jurídico que provoca, em ocasiões se torna necessário como meio para solucionar situações críticas e graves na dinâmica das sociedades. Por isso, é excepcional. Se a exceção fosse um dispositivo intrinsecamente perverso, como a escravidão ou a tortura, bastaria suprimir-lo de todas as constituições e fórmulas jurídicas e, com isso, desapareceria. Porém, o paradoxal é que há ocasiões em que a exceção é necessária. A atual pandemia do coronavírus trouxe uma realidade extremamente complexa de ser entendida, gerenciada e enfrentada. Uma das principais características deste vírus é o alto contágio e, em muitos casos, alta letalidade. A rapidez do contágio permite uma disseminação descontrolada e crescente em escala geométrica. Segundo o consenso da maioria dos infectologistas e epidemiologistas, como a única alternativa para neutralizar minimamente esse contágio até se encontrar uma vacina seria manter um isolamento individual. Mas como fazer isso? Todos os países entenderam que a única fórmula eficaz para decretar o isolamento mediante medidas impositivas excepcionais. Aqui que está essa relação. Com base nesse entendimento, os decretos de exceção proliferaram por todo o planeta como uma técnica mais plausível de enfrentar a pandemia. Pois bem, isso seria e é o que legitima no caso dos meios de exceção. Agora bem, se entendemos que a exceção é intrinsecamente paradoxal, a pandemia parece ser um desses momentos de extrema necessidade em que a exceção se torna necessária como o único meio de evitar uma catástrofe de mortes em grande escala. A suspensão de direitos fundamentais como ir e vir, a quarentena compulsória imposta em muitos países, o fechamento das escolas, das universidades, que é o nosso caso, das atividades comerciais e lúdicas, a obrigação de utilizar máscaras, a exigência do isolamento social, a imposição do distanciamento, o fechamento das fronteiras, entre outros, são atos de exceção que impactaram enormemente a vida de milhões de pessoas ao longo do planeta. As estatísticas mostram que esses dispositivos excepcionais evitaram milhares, talvez milhões de mortes, pois os países e governantes que não os adotaram tiveram e estão tendo, no nosso caso, mais altas taxas de letalidade na pandemia. Bom, qual é o ponto que eu quero, então, qual é o questionamento a este respeito da exceção? É o que eu queria um pouco aí a concluir com esta, trazer um pouco mais que um alerta, uma alerta nesta reflexão. O paradoxal da exceção é que, sendo necessário em ocasiões excepcionais, como é o caso da pandemia, isso a gente tem que concordar, dada a eficiência no governo da conduta das pessoas, há uma forte tendência histórica a fazer da exceção uma norma, ou seja, tornar os dispositivos excepcionais técnicas habituais de governo de vida de pessoas. A condição paradoxal da exceção indica que o problema não reside em decretar exceção em caso de necessidade, sino que a condição paradoxal da exceção percorre uma linha cinza na qual se pode decidir arbitrariamente quando há uma necessidade ou não da exceção. Como há uma larga margem para decidir o que é necessidade urgente ou quando há realmente uma necessidade que justifique a exceção, a decisão sobre quando é necessária a exceção é uma decisão do poder soberano. Pois bem, uma vez decretada a exceção no caso e otorgados poderes especiais a um governante, não há como prever que esses poderes soberanos se limitem estritamente aos objetivos da pandemia. Essa desconfiança crítica da utilização da exceção se justifica tanto na história passada como na realidade presente. A história mostra que uma boa parte dos dispositivos modernos foram oriundos técnicas biopolíticas utilizadas pelo controle de doenças. A pandemia legitimou o desenvolvimento de sofisticadas tecnologias de controle devido de movimentos das pessoas, cuja eficiência ficou comprovada em escala planetária. A implementação desses controles sociais tão estritos só foi possível porque houve medidas de exceção que legitimaram socialmente sua implantação e experimentação. vejam, a pandemia no caso independentemente de outras valorações está sendo um grande laboratório de experimentação de técnicas biopolíticas de controle social. Pensem todas as técnicas de controle que estão sendo feitas através de controles de celulares, controles de população. Então, e a questão fundamental é que uma vez realizado o experimento laboratorial da eficácia do controle social destas novas tecnologias fica a suspeita fundada de que num futuro próximo só restará encontrar argumentos que legitimem aplicá-las como dispositivos normais de convivência cidadã para maior segurança de todos. Então, não deverá surpreender-nos demasiado se a nova normalidade que se avisa da pós-pandemia normaliza as tecnologias de exceção como novas técnicas por sua vez normalizadores de comportamentos sociais em prol sempre se dirá de uma maior segurança de todos. Esta prospecção não é tão imprevisível se pensamos que já durante a pandemia muitos governantes investidos de poderes excepcionais aproveitaram para decretar medidas colaterais contra adversários políticos ou inimigos sociais. Assim, por exemplo, o presidente Trump, aproveitando os poderes que o decreto de estado de emergência lhe otorgava, decretou arbitrariamente por primeira vez na história dos Estados Unidos a proibição da entrada de imigrantes durante um período de tempo. O presidente filipina, Rodrigo Duterte, decretou que a polícia e militares disparassem a matar contra todos aqueles que desobedeceram ordens. O governo do Chile aproveitou a pandemia para decretar rapidamente a exceção que proibisse as manifestações políticas. Inclusive, em alguns bairros e cidades, foi decretado até estado de sítio, já que o governo estava numa situação crítica de ter que convocar uma nova constituinte. O governo do Egito utilizou os poderes excepcionais conseguidos pelo decreto da pandemia para promover uma perseguição sistemática contra opositores políticos. Na Hungria, o Parlamento aprovou uma lei de exceção que otorgou poderes extraordinários e sem controle parlamentar ao presidente de extrema direita, o Victor Orbán. E, enfim, há vários exemplos. A Índia decretou que, no caso, utilizar uma tinta indelevel contra todos que dêem positivo do coronavírus, marcando-os socialmente como apestados. A Polônia também, enfim. E no Brasil, eu quero chamar a atenção, aprovou-se um Estado, um orçamento de guerra como medida excepcional de pandemia. Até agora, o que nós temos? Esse orçamento de guerra viabiliza, entre outras coisas, que o Banco Central possa adquirir dívida privada, insisto, que o Banco Central possa adquirir dívida privada de outros bancos, ou seja, do capital financeiro, que poderão vender dívidas poderes ao setor público, recebendo dinheiro de todos os cidadãos e entregando papéis podres, podendo ocasionar um grande prejuízo público. Eu chamo a atenção a este dispositivo que está no orçamento de guerra promovido pelo Estado de Sessão, porque já foi e aconteceu em outros países como Portugal, Espanha, durante a crise de 2008. É muito provável que venha a acontecer isso. Concluindo, resulta paradoxal e simbólico pensar que poucas semanas atrás será proibido inclusive usar máscara nos espaços públicos e agora obrigatório. Concluo então com esta breve reflexão sobre o simbolismo da máscara. Os sofisticados dispositivos tecnológicos de controle mostraram que não precisam de visualização do rosto para manter uma estreita vigilância de comportamentos. Nesse mascaramento de dispositivos de controle desenvolvidos no laboratório da pandemia, podemos destacar por exemplo o novo acordo entre o Ministério de Tecnologia do Brasil e as operadoras de telefonia que prevê a cessão de dados de geolocalização dos aparelhos celulares para identificar as aglomerações de pessoas. Isso está acontecendo. Você sabe, por exemplo, São Paulo, o Estado de São Paulo tem os dados porque todas as pessoas estão controladas pelo aparelho celular. o Estado de Estreção permitiu que o nosso movimento particular seja monitorado por uma central de inteligência em escala... Então, isso é uma das técnicas da pandemia. Pois bem, outras coisas... A notícia publicada pelo historiador Harari no Financial Times que o governo de Israel autorizou utilizar os mesmos programas de rastreamento de terroristas para localizar suspeitos de contágio do coronavírus ou que a Coreia do Sul exijude aos seus cidadãos requisitos mínimos para rastrear os contatos. Agora, em dez minutos, na Coreia do Sul localizam a qualquer cidadão. A pandemia está mascarando ensaios de controle biopolítico como se fossem exigências necessárias para a saúde pública. O que eu quero chamar a atenção é que a linha a linha que separa a saúde pública do dispositivo de controle social é muito tenue. Nos casos de exceção como a atual se justifica para controlar a pandemia, mas quando passar a pandemia, será que isso vai ser retirado 100%? Eu coloco isso a modo de questão para nos fazer perguntar. Há uma indefinição estratégica entre o que é saúde pública e o que é controle social nestes dispositivos. Essa zona de definição possibilita mascarar os dispositivos tecnológicos de vigilância como se fossem exigências necessárias para o controle da pandemia. O ponto crítico que a pandemia parece estar mascarando é a eficácia da própria pandemia como modelo de controle social. Há uma alta probabilidade de que, de agora em diante, se estarei uma espécie de estado de pandemia permanente. Olha aí, eu gostaria de chamar este ponto, sabe? Seria muito triste, mas não é improvável que venha a se instaurar uma espécie de estado de pandemia permanente porque este vírus se prolonga muito e porque outros vírus poderão vir. Nesse caso, os dispositivos de controle social vão ficar, o que viria a ser um substituto semântico e político do estado de extensão normalizado. Então, esse é o meu questionamento. A pandemia parece oferecer um marco perfeito de um discurso científico que legitime um novo estado securitário de pandemia permanente. O terreno está propício para que a extensão se torne norma. O mascaramento da pandemia tenta ocultar que a proibição ou a exigência de determinados comportamentos continuam vinculados à doutrina de segurança e sua utilização de dispositivos de extensão para controle social de pessoas e populações. Este é, talvez, o linear crítico ao que devemos prestar mais atenção, uma atenção redobrada no futuro que se nos apresenta. Agradeço a atenção e peço desculpas um pouco pelo que se alongou a exposição. Da minha parte, então, passaria a palavra agora ao professor Evandro, para seus comentários, suas considerações, e depois podemos também passar para as questões, se tiver. Muito obrigado, professor Castor, pela lúcida exposição, os pais, pensarem e ressentir os tempos que correm, e eu gostaria de tomar como ponto de partida para a reflexão o seu texto publicado na revista Véritas, número um deste ano, que é justamente sobre o homo econômico, e também preparando-me para esse momento, eu cheguei à publicação de um pequeno livro intitulado Coronavírus e a Luta de Classe, que é facilmente localizável, está disponível no site da USP, na Faculdade de Educação da USP, e contempla as contribuições de vários pensadores e filósofos, dentre eles Dijek, Badiou e o David Harvey. Em primeiro lugar, gostaria de destacar alguns aspectos, a minha fala vai ser bem breve, mas que tudo provocações a partir daquilo que foi a sua conferência, e uma questão ao final e depois, eu acho que mais importante que isso, são os questionamentos de quem está nos acompanhando nesse momento. Então, em primeiro lugar, destacar que de fato concordo com aquilo que o professor colocou, que a pandemia e a Covid-19 é a expressão espetacular de um impasse planetário, e o que está em questão aqui é repensarmos as condições de uma terra habitada, ou para usar uma expressão de Akile Mbembe, um direito universal à respiração. a gente quase que se habituou a andar pela rua e quando a gente vê alguém que não esteja usando máscara ou alguma proteção, essa é a exceção. A regra seria todos estarem usando para se proteger. Então, ele elabora uma reflexão muito interessante na qual o título é justamente esse, o direito universal à respiração. e aí, a partir da sua exposição, eu destacaria algumas ideias centrais, principais, como provocações e deixaria uma questão ao final. Em primeiro lugar, destacar que parece que, de fato, nós vivemos, sobretudo no Brasil, numa época de endeusamento do senso comum e de um acentuado anticientificivo, quase que de forma generalizada e evidenciada. Quando ainda não se tem estudos conclusivos sobre o uso de determinados medicamentos no tratamento ao coronavírus, já se ousa a indicá-los e a insistir no uso. Inclusive, também, nós teremos em breve uma reflexão que será publicada também na Véritas, que é um texto que considero fundamental, que discute sobre o tema de bioética em tempo de pandemia, justamente sobre esse tema e coloca os graves riscos de se operar dessa forma sem que tenha bases científicas que sustentam. Uma segunda questão, eu acho que de certo modo a pandemia também colocou em xeque o mito de que as doenças infecciosas não reconhecem distinção de classe ou limites ou barreiras sociais. Quando a gente percebe que isso, sobretudo aqui no caso do Brasil, nota-se claramente que isso fica bem evidenciado, a pandemia é tendo forte influência ou incidência sobre as questões de classe, de gênero e beráce. E aí, por fim, destacar ainda por fim, essa questão que o professor muito bem colocou, é de um modelo negacionista de atuação e de governabilidade. E aí também gostaria de destacar a reflexão do professor Marcos Nobre, é a obra dele Ponto Final, A Guerra de Bolsonaro contra a Democracia, e na qual ele elabora uma lúcida análise de como opera o governo Bolsonaro e como esse governo do caos se perpetua, ou vem se perpetuando. E como funciona essa lógica de governabilidade, governar a partir do caos ou pelo caos e gerir a crise a partir da gestão da morte. Como questionamento, eu gostaria de deixar uma pergunta ao professor, talvez até para abrir a sessão dos debates. Eu lhe perguntaria como pensar via as outras possíveis ou outras formas de existência em direção a outro modelo de humanidade, com o direito à respiração, aqui lembrando, direito universal à respiração, lembrando a afirmação do MIPEMB, na qual haja garantia de saúde sem que isso seja sinônimo de lucratividade, um dado em um economicismo próprio da lógica do homo ou econômico. Seria mais um questionamento quais as vias de resistência a esse modelo que nós temos aí, que nós temos diante dos nossos olhos ou como pensar a possibilidade de uma terra mais habitável para além da vida humana, das demais formas de vida, os demais ecossistemas. Quais as vias o professor indicaria ou como o professor percebe essa questão hoje? Bom, obrigado, viu, professor? Evandro, agradeço a reflexão e os questionamentos, não é? Eu acho que estamos aqui tentando fazer uma reflexão coletiva em torno a um tema que nos atinge de muitas formas, não é? Então, a questão é como pensar formas de resistência, não é? Então, um primeiro aspecto que eu tentei destacar na minha reflexão é que a dimensão do público e do comum é algo que nós temos que reforçar, não é? É algo que, quer dizer, os grandes problemas com a pandemia é o primeiro exemplo, assim, na história da humanidade contemporânea e talvez o primeiro onde a humanidade reage de forma globalizada, não? Há um problema coletivo que supera qualquer forma de organização estatal ou qualquer... É algo que nos... que implica exatamente uma posição em escala global e em todas as coletividades a decisão, a posição tem que ser a defesa a partir de posições comuns e nas sociedades onde tem um sistema público, no caso, bem estruturado, mostrou-se a eficiência muito melhor. No caso, no combate a este efeito da pandemia, que é um exemplo de outros eventos que talvez poderão vir pela frente de caráter... o professor que poderá comentar até mais, já, além de caráter climático, de natureza, não sabemos que nos enfrentamos, mas, veja, o caso mais paradigmático me parece que nos Estados Unidos o alto índice de mortes que lá tem é quase surpreendente, surpreendente ter um país que é a primeira economia do mundo, um país que tem um nível de vida muito elevado, como é possível que tenha tantas mortes? Então, de um lado está a questão da política negacionista, isso é um fato que não tomaram as medidas oportunas e, por isso, negando a pandemia e tentando que a economia não parasse, provocaram um número de mortes muito elevado, como a Suécia também, a Suécia seguiu a mesma, mas, no caso dos Estados Unidos, entendo que o número de mortes é muito maior também, porque lá o sistema público de saúde é quase inexistente, cada um, a saúde realmente é uma mercadoria, qualquer problema de saúde, a pessoa está quase, cada um é por si, Deus por todos, nessas circunstâncias, realmente, há poucos instrumentos para enfrentar esta pandemia, por isso, uma das primeiras, entendo que um dos primeiros elementos que a gente tem que continuar a reforçar é a questão da importância do público e do comum para aspectos essenciais da vida, com isso, também, acho que todos já temos que fugir de outro lado, não se trata de fazer um coletivismo em tudo, não é isso, eu acho que não, mas aspectos essenciais da vida, que são as dimensões fundamentais da existência humana, elas não podem cair na mera mercantilização dos interesses do lucro, isso tem que ter uma dimensão pública e, consequentemente, uma organização pública que assim o defenda, por isso que os países que melhor enfrentaram a pandemia são os que tiveram um bom subsistema público de saúde que propicione, no caso, o enfrentamento. Formas de, a tua questão, entendo que é uma questão mais ampla, ela também pretende, no caso, dizer como buscar formas de resistência a este modelo do homo econômico, eu entendo que a pandemia veio para nós quase como uma oportunidade, como um aviso, um aviso. Nós viemos desde a década de 80, desde a década de 80, em um crescente aprofundamento de um modelo neoliberal em toda escala planetária, acentuando exatamente o desmonte de tudo que é público e comum e acentuando a ideia do capitalismo financeiro, da iniciativa privada, do empresário de si, e a pandemia, no caso, nos coloca em uns avisos muito importantes. Eu acho que é um toque civilizatório, diria eu, um toque civilizatório. E, fundamentalmente, também, em função do que ele representa para o modelo que nós temos, um modelo que está baseado na produção ilimitada para um consumo indefinido, para um lucro infinito. Esses três aspectos, eles são insustentáveis, insustentáveis, a curto prazo. Então, o que a pandemia vem-nos a dizer que, na verdade, temos que começar a remodelar seriamente, não só já as questões do público, do privado, enfim, mas também o próprio modelo de vida baseado numa produção indefinida, quer dizer, o aumento da produção, ele é um absoluto, um valor absoluto por si mesmo, independente das necessidades reais, que é o que justifica o lucro, que é o que faz o consumo, que é o que provoca uma cultura de desperdício. Há que inverter essa lógica. Bom, isso realmente implica um câmbio civilizatório. Agora, todos os câmbios civilizatórios, eles são complexos, são de longo prazo, como também foi complexo e de longo prazo, o modelo civilizatório no qual estamos. Por isso também, debates como este, reflexões como estas que estão acontecendo na escala global, já não é de hoje, não é de hoje, quer dizer, devem contribuir, devem nos ajudar exatamente a ir um pouco aprimorando, não só os valores, como também as instituições, nessa direção. Enfim, são modos de subjetivação diferentes, é o que diria eu. Não sei, tem uma série de questões, eu vi aí que tem um, não sei se, eu vi que já me proponho a, tem uma questão conexa àquela que você me fez, a professora Apoliana, eu vi que colocou uma questão aí, diz aí, professor Castor, gostaria de reagir à sua fala colocando uma questão, você fala que devido à enorme independência global em que vivemos, só é possível enfrentar a pandemia através de uma resposta coletiva com ações coletivas, daí minha questão, em que medida as relações econômicas, jurídicas e políticas características do capitalismo, obviamente mantidas no liberalismo, de propriedade privada, os meios de produção, estados nacionais, por exemplo, a concorrência e grandes empresas farmacêuticas por busca de uma vacina, tornam impossível qualquer tentativa de resposta coletiva coordenada e consciente à situação da epidemia atual. Obrigado, professora Apoliana. Bom, para além de uma resposta genérica, eu acho que até, eu passo depois a bola aí para a Rafaela e o Roque, que talvez podem até comentar mais, eu acho que é muito louvável uma iniciativa também inédita que a epidemia, a pandemia provocou e é que na procura da vacina se estabeleceu uma espécie de código aberto, de código aberto entre uma rede de pesquisadores em escala mundial, uma associação mundial de entidades, pesquisadores, enfim, com o compromisso de socializar as descobertas, socializar as pesquisas, socializar de tal maneira que o que um vai descobrindo aprimora o que o outro faz de tal maneira que se torna uma rede aberta de pesquisa em escala global para procurar uma solução mais imediata. Essa iniciativa que até onde eu sei é inédita, é a primeira vez que se faz isso, exatamente quebrando a lógica de que cada laboratório corre a procurar a fórmula própria para ter o monopólio do medicamento que ele vai lucrar para si próprio, agora a lógica é outra, há uma urgência em escala mundial, a humanidade toda necessita urgentemente e isso exige um esforço coletivo, coordenado coletivamente. quebra a própria lógica de que cada laboratório procure por si mesmo e com isso, claro, de alguma maneira desgastando os esforços. Penso que essa iniciativa é muito interessante de ser acompanhada e incentivada, enfim, porque um dos caminhos, uma das iniciativas que apontaria de como talvez de aqui para frente muitas questões globais, agora apareceu a pandemia, mas pensemos que há muitas questões globais, vai ser climáticas, vai ser a questão das migrações, vai ser a questão de outras doenças, vai ser a questão da fome, vai ser a questão da poluição dos mares. Muitas questões de aqui para frente, nós teríamos que aprender exatamente a quebrar essa lógica do benefício do interesse próprio pensando no benefício do comum. Essa respondendo a professora Apoliana. Também, professor. Sim. Surgiu a próxima questão, na verdade, é uma das questões que eu havia lhe apontado para fazer e é do Jason Partchel e diz o seguinte, boa noite, professor Castor, primeiramente, grato pela ótima exposição, gostaria, se é possível, que o senhor comentasse sobre os artigos publicados recentemente pelo Jorge Agamben a respeito da Covid-19 que foram interpretados como tendo o caráter negacionista da pandemia. Eu acho que tem também outra, outra, pessoa anônima que também colocais. Bom, para quem não conhece no caso, o Jorge Agamben é um filósofo que realmente seus estudos sobre o estado de exceção tem servido de base para entendermos com muita mais clara muitas das questões que a exceção vem ocupando no mundo contemporâneo e casualmente a pandemia tem desencadeado, como eu falei aqui, a exceção de forma generalizada e normalizada. Bom, este pensador Jorge Agamben tem publicado uma série de artigos, acho que até cinco ou seis artigos, realmente com posições eu diria que poderiam se desdobrar em dois momentos para entendê-las. De um lado, o professor Jorge Agamben sempre teve seus estudos, sua pesquisa, sua vida desde a década de 90, que iniciou faz já 30 anos, ele trouxe exatamente uma leitura muito crítica sobre como a exceção, os dispositivos de exceção, as formas de exceção cada vez são mais utilizadas nas democracias e nos estados de direito como uma forma de controlar pessoas e populações consideradas indesejadas, ou seja, a exceção se tornou uma, digamos assim, uma técnica biopolítica normal em quase todos os estados de muitas maneiras. Bom, isso ele foi mostrando. A pandemia, no caso, para ele, de alguma maneira, ele se mostrou um grande crítico, eu diria, em dois níveis. Vou separar os dois níveis para entender para mim, o primeiro, é um grande crítico dos desportivos na exceção da pandemia. Por quê? Porque exatamente para ele, ele tem, eu lancei a suspeita, porque, mas quase diria que ele tem a convicção de que esses dispositivos vão ficar como dispositivos de controle das pessoas e populações a médio e longo prazo, vão servir para nos controlar mais informe. Então, por isso, ele é um grande crítico. Por exemplo, um dos artigos que escreveu, pessoalmente, também me chamou a atenção. Diz, olha, até hoje, Antígona é o protótipo da pessoa que nós consideramos um exemplo de mulher que, sendo que o rei proibiu enterrar o seu irmão, proibiu enterrar o seu irmão como castigo para que os animais selvagens devorassem o cadáver, não? Então, ela, na sua consciência, decidiu desobedecer a lei dos homens e obedecer a lei de Deus, a lei da consciência. Ela tomou para si o direito da desobediência civil para poder enterrar o seu irmão. Diz, Antígona sempre passou por ser o modelo de mulher que optou pela desobediência civil de enterrar o irmão desobedecendo a lei. E Agamben diz, nós somos a geração que deixamos de enterrar a milhares e milhares de mortos. O Brasil não teve isso, mas a Itália, a Espanha, as pessoas não podiam ser enterradas, nem sequer os familiares podiam ir, o caixão era jogado no chão e nem presença física. Agamben diz, e tudo isso nós aceitamos de forma assim, muito dócil, muito submissa. Pois bem, a crítica de Agamben, insisto, por um lado, é fundamentalmente aos desportivos de exceção e a nossa docilidade e submissão de aceitá-los. Pois bem, nesse ponto, eu diria, qual é a diferença entre ele e crítico do coronavírus pela defesa, pela crítica aos desportivos de exceção? Agora bem, a meu ver, ele não levou em conta realmente, por isso que a minha posição é diferente de que realmente a exceção em ocasiões é um dispositivo necessário em ocasiões excepcionais. Por isso que ele simplesmente não pode ser abolido como a tortura, como a escravidão que foram abolidas e até hoje nunca são assim. A exceção não é abolida, a exceção está permitida nas Constituições, está contemplada para casos excepcionais como o atual. A grande questão será exatamente nos termos capacidade crítica para que estas formas de exceção não se normalizem depois da pandemia. Agora, a Gambe, no caso, a meu ver, ele não tem essa visão. Para ele, a exceção realmente é o lado perverso da própria soberania, no caso, e ela sempre em si mesma é perversa, não tem um... Então, por isso, a pandemia, para a Gambe, no caso, ele realmente teve, no início, teve, no início, acho que, posições dizendo que era algo muito comum, enfim, a meu ver, aí ele equivocou. O vírus da pandemia não era um vírus comum como os demais. Mas, insisto, ele não fez, ele não é negacionista no mesmo modelo que Trump ou que Bolsonaro ou que Boris Johnson ou que outros que fazem esse negacionismo para salvar o lucro da economia. A Gambe se colocou contra a pandemia e, a meu ver, desconsiderando realmente a periculosidade do próprio vírus porque ele é crítico da situação. mas eu tenho que reconhecer a meu pesar que ele teve uma leitura muito, digamos, muito ingênua da letalidade do vírus, a meu ver. Está bem, professor. Muito obrigado. Uma próxima questão enviada por Giovanni Menem-Hard. Jacques Rancière e Raimond Panikar falam sobre homopolíticos e não homoeconômicos. Professor Castor, na sua visão, quais as diferenças entre o homoeconômico e o homo político na nossa época viral, pandêmica? Obrigado, Giovanni. Então, precisamente, Rancière, no caso, destaca a ideia do homopolítico, a possibilidade da política na sua origem, no caso, é a possibilidade da decisão coletiva. Digamos, a decisão da autonomia e da decisão coletiva. Esse é o espaço. A ideia do homo político é a possibilidade de nós termos espaços coletivos para decidir autogestão das, digamos assim, das necessidades coletivas. O homo político seria o espaço da decisão da autonomia coletiva. O homo econômico, não. O homo econômico é a mercantilização de todas as dimensões da vida. Esse é o homo econômico, que é mais ou menos o que eu tentei mostrar. O homo econômico é um, digamos assim, uma denominação cunhada fundamentalmente pelos pensadores neoliberais da Escola de Chicago para designar um modelo de filosofia da economia que eles propõem. Não uma economia, mas uma filosofia da economia, onde a vida toda pode ser entendida na chave de mercadoria. Muito bem, professor. Uma próxima questão, então, de Denise Silveira. Ela diz o seguinte, professora Castor, gostaria de problematizar a questão das ações coletivas. parece-me que a grande lição desta pandemia é nos forçar a perceber nossa responsabilidade social e analisar o presente com um olhar crítico para que juntos possamos entender. Nessas circunstâncias, percebemos cada vez mais que todos dependemos de todos. Percebemos em meio a uma pandemia nossa pequenez contra o poder da natureza tão maltratada por séculos. Vamos viver uma experiência real de milhares de mortes de crime econômico mais vital para a cura do planeta. Talvez seja um laboratório inesperado para criarmos uma nova economia não predatória. bom, agradeço o comentário da Denise, mas eu acho que ela fez uma observação, um comentário complementar a respeito, talvez sublinhar os aspectos que ela diz aí no final, que a experiência talvez seja um laboratório inesperado para criarmos uma economia não predatória. Eu ficaria com essa frase final da Denise, talvez. Talvez. Eu quero destacar aspectos que esta pandemia está nos provocando para deslanchar determinadas iniciativas de caráter crítico ao modelo vigente no caso e penso que tanto na economia como nas relações sociais ela pode ter outros muitos negativos, mas eu poderia sublinhar isso sim. Uma próxima questão enviada por José Gonçalves diz o seguinte, boa noite professor Castor, primeiramente agradeço pela maravilhosa iniciativa de se falar sobre esse tema, minha questão é sobre um artigo que lida a GAMB, onde ele fala que a pandemia seria inventada para restringir liberdades individuais, não reconhecendo a gravidade da pandemia. Há coerência com as obras desse autor? existe uma relevância nesse discurso? Estou em Lisboa e aqui na Europa foi possível compreender a importância da responsabilidade dos governantes na eficiência do combate ao vírus? Agradeço muito o esclarecimento. Bom, Josi, agradeço a questão, eu acho que um pouco comentei antes, mas volto a reforçar, na GAMB, eu analiso esses dois aspectos, de um lado, acho que ele errou a não considerar a gravidade e a letalidade deste vírus, mas eu entendo que essa posição tão assim, ingênua, diria eu, em relação à pandemia, ele o fez porque ele é o grande crítico, é o grande crítico da exceção. é, agora, é, a minha posição é que a gente pode manter exatamente a leitura crítica da exceção, a leitura crítica do que supõe os dispositivos de exceção que agora se tornam necessários para controle da pandemia, mas que eles poderão vir a ser utilizados na pós-pandemia como uma forma de controle social. eu acho que essa posição e essa posição, digamos que ela se desdobra da própria pesquisa da GAMBE, não é contra, é, precisamente, conexa com o próprio pensamento da GAMBE, exatamente a leitura crítica da exceção na pós-pandemia. Agora, eu, particularmente, destaco, quer dizer, entendo que ele se equivocou até ao ter uma leitura ingênua do vírus e ao pensar que essa leitura ingênua do vírus de que era de pouca letalidade era a condição necessária para explicar a não necessidade de dispositivos de exceção. Entendo que em ocasiões excecionais a exceção é algo necessário, mas só é nesses momentos o problema é quando a exceção se torna norma. na sequência há uma pergunta de Rony Santos que diz o seguinte, professor Castor, o neoliberalismo implanta a ideia de um necessário gerenciamento das crises, dos riscos e dos perigos. Não se busca a eliminação das crises, dos riscos e dos perigos postos que são necessários para a implantação de técnicas dispositivos de controle sobre a vida. O novo coronavírus nos coloca como futuro um mundo pandêmico. Se esse for o novo normal de um mundo por vir, viveremos entre crises, riscos e perigos com uma frequência maior devido ao surgimento de outros possíveis vírus complexos e desconhecidos como o atual. Se o coronavírus acelerou a implantação de sistemas de controle e vigilância, outros podem agudizar ainda mais a situação? como conseguir construir linhas de fuga para tal situação? Obrigado, Rony. Então, a questão, agradeço ao Rony a questão, primeiro, fazer o destaque que o próprio Rony comenta, que já desde o século 19, a crise vem sendo utilizada como uma forma de domesticar a conduta das pessoas. Quando se diz que está em crise, as pessoas em crise desenvolvem uma espécie de medo à crise. A crise desata os medos. quando as pessoas estão amedrontadas, elas são muito mais facilmente governamentalizadas. Então, essa é a função da crise. A função da crise é desatar o medo das pessoas e, através do amedrontamento, elas vão aceitar com mais docilidade medidas de exceção para saída da crise. Então, essa primeira questão que o Rony comenta é perfeita, é real. Então, nesse caso, claro, o que nós viemos percebendo já faz um bom tempo, é que as crises cada vez são mais... Mas, porque a crise, o termo crise, é um termo grego, do qual vem da doença, e a crise seria uma coisa excepcional, a crise ocorre excepcionalmente. O que nós temos percebido já desde um tempo é que as crises cada vez são mais normais. Ou seja, vivemos quase que em um estado de crise, quando não é crise econômica, crise política, crise climática, crise de alimentação, crise de saúde, a crise parece que... Se a crise é o estado normal, a crise e o desencadeia, insisto, ela desata o medo, provoca o amedrontamento e, através do medo de amedrontamento, as pessoas aceitam muito docilmente, digamos assim, submeter-se a medidas excepcionais de todo tipo que, em casos normais, não aceitariam. Então, tenho que concluir contigo. Como conseguir, a tua pergunta, como conseguir linhas de fuga para tal situação? Bom, essas sempre são as perguntas complexas, difíceis, as soluções. Eu acho que o que nós estamos tentando fazer aqui, o primeiro, é a leitura crítica da crise. A leitura crítica de como isso se instaura, a crise como uma forma normal, a exceção como uma forma normal. Então, e como se aproveita das crises para normalizar a exceção? Então, a primeira questão é a crítica. Sem a consciência crítica, nós não poderemos sair de lá. Depois, há soluções. Eu acho que a gente tem que exatamente ir procurando cada situação. Não há fórmula mágica para isso. Eu não sei se temos todo esse tempo também por causa da outra conferência, Evandro. Não sei se... Pois é, temos mais oito minutos para as 21. talvez brevemente pontuar só as últimas questões aí. O Fernando Fernando Chu faz assim... Primeiro, cumprimenta o professor pela exposição e depois ele faz a questão. Gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão do estado de exceção que diz respeito ao difícil equilíbrio entre liberdade e segurança já trabalhado por autores como Balma na sociologia que agora vem à tona com a Gambem. filosofia que inclusive refletiu sobre esse laboratório de experimentação da biopolítica na pandemia. E aí, lá para o final ele faz o questionamento como não ser totalmente submetido a tal processo de controle tecnológico, científico, sem cair em outras formas de controle, sintetizando bem dado o tempo. Fernando, obrigado. Eu vi a tua questão uma questão ampla elaborada e sempre um pouco colocando como a possibilidade de resistência. Bom, duas coisas. Eu volto a insistir. Cada geração enfrenta seus próprios desafios. Primeira questão é nós despir, despir da roupagem, da necessidade, da normalidade, formas de controle social que são colocadas em caso de necessidade como agora se justificam, mas depois virão a ser também formas de controle social. Então, essa leitura crítica, essa posição crítica, vamos ter que desenvolvê-la, sabe? não há uma receita que a gente pode achar para aplicar. É algo que, primeiro, desenvolver a consciência crítica sobre os mecanismos de controle social que se desencadeam nestas situações de crise como a pandemia. O segundo ponto que eu diria é que o que nós viemos, digamos assim, contemplando, vendo ao longo de várias e várias décadas é que o modelo de subjetivação de nossas sociedades é o modelo de subjetivação de pessoas muito docilizadas à relação de estímulos e respostas. O próprio modelo da sociedade de consumo, o próprio modelo consumista faz que as pessoas, digamos assim, vivam uma série de aspirações, por exemplo, de consumo, como se fossem delas, como se fossem fruto da sua liberdade, da sua decisão, do seu livre-arbítrio, quando, na verdade, tudo isso é sido prefabricado por estratégias de produção de desejos, de controle de aspirações e foi suscitado nelas esse desejo e esse desejo se tornou nelas uma espécie de liberdade. Pois bem, todo esse mecanismo de produção de subjetividades docilizadas docilizadas e domesticadas, que é uma grande maquinaria que nós temos de produção de subjetividades, é o que faz que nossas culturas e nosso modelo social produzem cada vez mais pessoas facilmente conduzidas, a modo de rebanho, porque, desde criança, estão acostumados a serem provocadas a estímulos e respostas. Pois bem, a grande questão será, para o nosso futuro, realmente, como criar formas de subjetivação ou formas de vida diferentes, práticas de liberdade com formas de subjetivação diferentes. Esse é o ponto. Agora, isso realmente é algo que é um processo cultural e civilizatório, é algo mais que simplesmente econômico ou político, não adiantaria mudar, nós estamos vendo isso, não adianta mudar partido político, projeto político nem projeto econômico, é algo mais complexo, é um modelo cultural e civilizatório que nós temos que desencadear, isso sim, aí realmente as estruturas, mas como toda grande mudança, eu acho que nós estamos nessa encrudilhada, onde a humanidade vive uma espécie de, chegando a um beco sem saída e procuro umas saídas diferentes, então, essas grandes saídas nunca são rápidas, nunca são mágicas, sempre são complexas, mas exigem mudanças civilizatórias, para mim, uma e principal é criar modelos de subjetivação, formas de vida diferentes dos modelos de subjetivação, docilidade e domesticada que vivemos. Obrigado, professor. Thais Maciado Oliveira, lhe cumprimento pela excelente exposição e o questionamento dela é o seguinte, como pensar na saúde pública como direito e não como mercadoria a partir de uma desconstrução do logocentrismo mercantil? Bom, eu acho esse é um grande debate, eu acho até que é provável que o professor Roque e Rafaela peguem isso com mais ênfase por ser inclusive área da saúde coletiva, mas primeira questão é fazer o debate em torno porque vejam que a saúde é um bem comum, e não uma mercadoria. Isso que isso não é tão claro, isso não é tão claro, não é tão claro, quer dizer, se um bem comum, então, isso tem que ser, digamos, protegido e regulado como bem comum, é? se não é mera mercadoria, então, a primeira questão é, essa é uma questão política, é uma questão política, é uma questão política que passa também por um debate social, acadêmico, de argumentos e de interesses, porque na verdade aqui são interesses mais que argumentos, uma próxima questão enviada por José da Mata, diz o seguinte, professor Castor, o senhor acha que diante do avanço da utilização dos dispositivos de controle, existe a possibilidade de recuo deste movimento, ou o senhor concorda que estamos diante de um movimento que pelo menos a curto prazo não tem como ser freado, já que existe todo um discurso e práticas que demonstram sua normatização de forma eficaz? Obrigado, José, agradeço a José a questão. Bom, veja, assim, certamente a temática do controle social de aqui em dia já faz várias décadas, a tendência é intensificar-se, vejam que a algoritmização da vida é algo que todos estamos sendo testemunhas, como através da capacidade de algoritmos produzir, por exemplo, os famosos robôts, rebanhos de robôts que disparam mensagens, dezenas de mensagens por segundo, dezenas de mensagens por seguro, há milhares e milhares de pessoas, então, quer dizer, o impacto que cria no modo de compreensão das pessoas que se veem impactadas por estas tecnologias é impressionante, impressionante. Então, diríamos, essa é uma das técnicas da algoritmização da vida que ela vai se aprofundando na medida em que ela tem muitos também desdobramentos que ajudam a eficiência de muitas coisas. Pois bem, o que corre paralelo a esse processo é o que nós estamos tentando fazer desde a academia e desde outros, exatamente, é o processo da leitura crítica disso. Na medida em que houver uma leitura crítica desses processos, eles ficam desmascarados. Ficando desmascarados, eles, no caso, ficam, sua eficácia fica menor. quanto mais clara e mais aprofundada e mais intensa for a crítica dos processos de controle social, como o processo de algoritmização da vida, menos eficaz será o controle e mais a técnica ficará, digamos assim, como um patamar de mera exterioridade. Por exemplo, para muitas de nossas gerações, provavelmente as propagandas que nossos pais ou nossos avós assistiam nos primeiros programas de televisão, hoje nos parecem quase infantis, porque a nossa complexidade da realidade é muito maior que a deles. Para eles, aquele anúncio parecia quase como uma mensagem messiânica de um produto que vendia felicidade, vendia saúde e iam comprá-lo assim com uma ingenuidade total. Nós, por exemplo, nossas gerações já perdeu toda essa ingenuidade e adquiriu uma complexidade de análise muito maior. Pois bem, paralelamente, as tecnologias também são mais complexas. Então, esse processo é constante. Então, o papel exatamente é desmascarar os modos como os dispositivos de controle operam para, através da leitura crítica, criar processos de desconstrução social, mas isso é um processo coletivo permanente que seria, talvez, um dos objetivos também deste debate. fechamos por aqui? Muito bem. Agradecemos realmente a todas as questões, a participação, não é? O tempo já são nove horas, então, sem mais delongas, agradecendo e, digo, a participação de todo mundo, vamos agora realmente a segunda conferência à noite e a segunda mesa com o professor Roque Jung, para quem chegou um pouco atrasado presente, no caso, que é professor do programa de pós-graduação de saúde coletiva da Unisinos, ele tem doutorado em teologia e em filosofia moral e, no caso, é pesquisador na área de bioética, fundamentalmente. Junto, estará também a professora Rafaela Schäfer, professora do programa de pós-graduação de saúde coletiva do PPG de saúde coletiva da Unisinos, doutora de enfermagem pelo Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, com dupla titulação pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Então, por favor, eu passo as palavras de imediato ao professor Roque para ele ir conduzindo a sua apresentação. Está ótimo. Boa noite. Eu acho que, como é que eu pego agora o PowerPoint? Eu acho que eles podem mostrar já. Ele está já. Está sendo mostrado. Está sendo mostrado. Está já ao vivo. O PowerPoint está ao vivo. Pode ir falando. Está. Então, boa noite. A minha apresentação estará muito em diálogo com aquilo que o Castor falou. E, de certa maneira, nós vamos, nós estamos tecendo uma colcha comum em que eu, no final, vou comentar também, numa outra perspectiva, aqueles três aspectos do Roma Econômicos que o Castor colocou. e eu vou fazer uma outra elaboração dessas três tendências. A crise que nós estamos vivendo, eu acho que a humanidade nunca viveu uma crise tal, porque eu acho que nunca houve uma crise sanitária e ambiental de cunho global como essa. Então, é uma crise única na história humana, porque ela atinge toda a humanidade. E é uma tempestade perfeita, eu diria. É uma crise sanitária por causa do COVID. E esse COVID é um tipo de vírus novo, que não era conhecido, e que é muito mais complexo do que nós pensamos. Porque ele não é, você sabe que o vírus não é um micróbio, ele não é um ser vivo, ele é simplesmente um RNA recombinante que pode se transformar muito, e por isso é um vírus que se transforma, e por isso também uma vacina não vai ser fácil, não é assim, tão fácil assim fazer uma vacina desse vírus, portanto, é um vírus, eu diria, perfeito. Podem ver que os vírus SARS, o vírus da gripe, foi sempre sendo pior, digamos assim. e no futuro vão vir vírus piores ainda. E tudo isso está ligado à outra crise que é ambiental. Já há muito tempo se pensava que a crise ambiental ela vai fazer surgir um vírus tremendo, que foi, esse foi um, mas virão outros no futuro. E por quê? Porque com o desmatamento e com a aproximação sempre maior dos seres humanos e da civilização das áreas naturais de floresta e o consumo muitas vezes de carne desses animais faz com que esses vírus que estão nesses animais e são inofensíveis para eles, passando para os humanos, eles são um grande problema. Por exemplo, esse vírus se pensa que a sua transmissão veio por causa de morcegos. e junto com esse vírus que vem das florestas, também existem os vírus que vem da grande aglomerado de animais de criação para a carne, por exemplo. Nós tivemos o vírus da gripe aviária, da gripe suína, tivemos a questão da vaca louca, lembro. Então, tem um autor nos Estados Unidos que publicou um livro que diz Big Farms Make Big Flu, isto é, grandes fazendas criam grandes vírus de influência. Então, esse modo como nós produzimos carne é um modo totalmente antinatural e que esses locais são um local de produção de vírus. E, além disso, nós temos uma crise econômica, que é uma coisa que vem de mais longa data e que agora a pandemia, eu acho que ela ajudou simplesmente a colocá-las claras, essa crise econômica. E a crise econômica vai querer colocar a culpa na pandemia. E não é, é uma crise que vem lá desde os anos 70, quando, digamos assim, a convertibilidade do dinheiro se tornou o dólar e não mais o ouro. E, desde lá, começou o capitalismo financeiro e as contínuas bolhas financeiras que sempre são resolvidas em tirar direitos sociais. Então, essa crise econômica vem mais de longa data. Então, ela agora apenas é posta mais claramente à vista e ela vem junto com as outras três. Por isso, é uma tempestade perfeita. E essa crise, como eu já disse também, o Castor, ela é atravessada por um embate entre a proteção da vida, do ambiente e a economia. E eu acrescentaria não a economia em si, determinado modelo de economia que está em conflito com a proteção da vida e da saúde e do ambiente. Eu vou mostrar que existe uma outra maneira de construir um modelo econômico em que isso não precisaria acontecer. Portanto, aqui tem três questões críticas. A questão social, que é a redescoberta do comum. Isso que o Castor já falou, mas para o final. Eu creio que a grande questão filosófica hoje é a redescoberta do comum. Assim como a moderna foi a questão do indivíduo, da autonomia, hoje necessitamos redescobrir o comum. Depois, a questão ecológica, a segunda. Devemos redescobrir como entender a natureza como fundo comum e não simplesmente como recurso natural. E a terceira questão é a questão antropológica, que é o surgimento daquilo que eu chamo o homo comune, que não é o homem comum, mas o homem do comum. Isto é, como contrapor ao homo econômico o homo comunis. Então, a gente vê que todas as três crises, a sanitária, a ambiental e econômica, as três, no fundo, questionam e desafiam o comum. A sanitária, como o Castor já mostrou, demonstrou que, por exemplo, os sistemas públicos e comuns, respondiam muito melhor à questão da pandemia e não os sistemas privados. Na questão ambiental, o problema todo é nós descobrirmos a natureza como nossa casa comum, assim como o Papa Francisco insiste tanto, a natureza como nossa casa comum. Precisamos superar a redução da natureza a recursos naturais dos quais nós nos apropriamos. E, em terceiro lugar, a econômica também, porque essa crise econômica é resolvida justamente com o esvaziamento de tudo aquilo que é comum, de tudo aquilo que é público. Então, essas bolhas financeiras são resolvidas justamente destruindo o comum. Agora, aí vem a pergunta, mas o que é o comum? Existe uma visão comunitarista do comum, que é anglo-saxã, que é uma visão identitária do comum, e essa não nos serve, porque ela é discriminatória, porque o comum é definido por língua, por raça, por religião, então esse comum não serve. Existem outras visões reificadas do comum, que são aquelas que pensam que o comum são bens comuns que o direito tem que definir quem tem acesso e quem não tem acesso a esses bens comuns. Ou a teologia cristã também, que é como se Deus definisse o que é comum e quem pode sofrer desse comum. Ou mesmo a filosofia humanista, quando colocou que a humanidade fosse algo de comum, que a natureza fosse de bens comuns, que a gente se apropria, então nenhuma dessas visões, nem essa identitária, nem a reificada, servem. Nós precisamos de uma redescoberta do comum que seja um comum não identitário e não reificado. Isto é, um comum que seja universal, não identificado com uma nacionalidade, nem com uma raça, nem com uma religião, nem com uma etnia, nem com nada disso. Porque essas visões reificadas do comum, elas sempre pensam o comum como co-pertencimento, como co-apropriação, como co-possessão. Então, sempre é necessário definir critérios quem pode participar desse pertencimento, quem pode se apropriar desse bem, quem tem a possessão desses bens. Esse caminho sempre não serve. Nós precisamos descobrir um comum e o Castor já se referiu a isso com aquilo quando ele definiu o que é o homo-políticos, que é esse espaço da co-atividade, da co-obrigação, da cooperação, da reciprocidade. Esse espaço dessa co-atividade e co-obrigação deve ser o lugar da descoberta daquilo que é o comum. Não o comum como bens dos quais eu me aproprio, porque sempre vai discriminar. Uns podem se apropriar, outros não. Então, sempre vai ter que ter critérios. Quem pode se apropriar ou não. Então, esse tipo de compreensão do comum como bens comuns dos quais a gente se apropria não serve. Não serve para esse momento atual. Tem que ser um comum como cooperação, como reciprocidade. E aí vem o que está embaixo, que é a lógica da apropriação contra a lógica da recepção. Tudo isso aí está nesses dois autores importantes franceses, Dardot e Laval. E eu acrescento aqui também Marcel Mosse com a questão com a questão da dádiva, porque uma é a lógica da apropriação. Tu te aproprias de bens. Outra é a lógica da recepção. Na lógica da apropriação, ela está centrada no indivíduo que se apropria. Na lógica da recepção, o foco está no comum. Eu recebo do comum. Eu não me aproprio disso. Eu recebo. Por isso, a lógica da recepção. Então, aqui tem uma primeira lógica que é necessário ter presente em toda essa pandemia, que é a lógica da apropriação e a lógica da recepção. Ela vai voltar mais vezes na minha conversa. A própria natureza, a gente tem que pensar nessa perspectiva. A gente pode pensar a natureza como casa comum e não como bem comum que a gente se apropria. Porque nessa compreensão de um bem comum que a gente se apropria, toda essa compreensão que a gente está normal de dizer que a natureza é um estoque de recursos naturais. O Brasil é um país rico em natureza. E aí, isso é entendido como recursos naturais das quais a gente se apropria. Derruba mato para fazer madeira, minério. Então, isso é uma compreensão. Eu não digo que o ser humano não se possa apropriar dos recursos. Evidentemente que sim, também. mas o problema é quando a natureza está reduzida a isso e se perde a outra concepção que essa sim é central. A natureza é um fundo comum das condições para a vida. Qual é esse fundo? É o clima, é o regime de chuvas, é temperaturas, é a absorção dos dejetos, tantas coisas que a natureza nos oferece que são as condições para a vida e isso não tem preço. O estoque de recursos você pode precificar algo, mas esse fundo comum não é precificável. Por isso, para a economia nossa que nós conhecemos, essa compreensão da natureza não existe. Na natureza existem os recursos para se apropriar. De novo, a natureza, então, como fundo comum rege-se pela lógica da recepção. Lógica da recepção. da natureza nós, como fundo comum, nós recebemos o oxigênio, o regime das chuvas, o clima, digamos também a absorção dos dejetos na natureza, tudo aquilo que a natureza nos oferece como condição para a vida. Isso nós participamos como valor de uso e não pela lógica da apropriação, que é o outro sentido, que é a natureza como recurso. do qual a gente se apropria para valor de troca. Então, nesse momento da pandemia, não seria possível também pensar o sistema de saúde na perspectiva do comum e da lógica da recepção? Estava falando da natureza, mas agora eu parto para a saúde. A pandemia demonstrou que os sistemas públicos de saúde respondem melhor às emergências que precisa ter da população. Isso é uma coisa inegável. O Castor se referiu a Boris Johnson, que louvou o sistema público de saúde da Inglaterra, que é um dos melhores do mundo, ele que era a favor do sistema liberal, teve que reconhecer isso. E em qualquer outro país, sempre o sistema público responde melhor. Por quê? Porque o sistema público, ele não pensa a saúde como mercadoria, como disse muito bem e já também o Castor. Mas tem uma visão ecossistêmica da saúde. Ter saúde é ter as condições para a reprodução social da vida. Isso que é saúde. E na nossa Constituição, no artigo que diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, saúde ali não é mercadoria, simplesmente. O problema é que a interpretação que depois o direito vai dando com a judicialização da saúde é que a saúde é uma mercadoria, que eu entro na justiça para ter o direito de ter essa mercadoria. Quando a saúde é primeiramente, não digo que não seja isso também, não seja medicamento, mas é primeiro ter as condições para a reprodução social da vida. E é por isso que a pergunta é não deveríamos ter um sistema de saúde que se rege pela lógica da recepção, portanto, que tem como o público e que move-se pela universalidade e não pela lógica da apropriação que é individual, mercado, que se move pela escassez. Por exemplo, eu vou dar um exemplo sobre esse problema com a questão agora dos respiradores, por exemplo. Tem uma discussão tremenda que eu já participei ao nível da Unesco sobre isso aí. Geralmente, qual é a solução que se dá? Que tem pouco respirador, então você dá para aquele que tem mais anos de vida com qualidade. Portanto, um homem de 80 anos e um homem de 20 anos, evidente que você vai dar para o de 20 anos e não para o de 80 anos. Essa lógica é a lógica da escassez da apropriação. Eu pergunto, a lógica da apropriação sempre move-se pela escassez. Então, tem escassez de respiradores, por isso nós precisamos decidir quem se apropria e quem não. mas a pergunta é por que tem escassez? Essa é a pergunta primeiro. Não como é que a gente vai distribuir essas respiradoras, mas por que tem escassez? Então, se nós vamos mover-se pela lógica da recepção do comum, não haveria escassez. E aí vem a diferença de justiça distributiva, que seria essa da apropriação, de distribuir o que é escasso, e outra seria a justiça restaurativa, num outro sentido do direito penal, que é restaurar as condições para a vida. Agora, vem uma outra questão, mais agora, tomando a natureza, a questão ecológica, a natureza como fundo comum, isso que eu estou defendendo, é uma rede de interdependências vitais conformada em ecossistemas de diferentes níveis, cuja sustentabilidade depende da riqueza de sua biodiversidade. Aqui tem um conceito central. O problema é que nós estamos destruindo a biodiversidade que faz com que os ecossistemas não se recuperem mais e que, justamente porque os ecossistemas não se recuperam mais, nós estamos criando uma destruição ambiental, uma crise ambiental que se manifesta na própria crise sanitária que nós estamos vivendo, que a crise desse vírus vem justamente da destruição ambiental. então o problema é o que é a biodiversidade? A biodiversidade é toda essa diversidade de seres, individualmente falando, mas também como espécies e, portanto, uma diversidade genética, uma diversidade ecossistêmica que forma o que é a biosfera. E aí a questão central é como é que se relaciona o ser humano com a natureza? Essa é a questão central, porque além da biodiversidade natural, nós precisamos preservar a biodiversidade cultural, porque, por exemplo, o agronegócio destrói a biodiversidade cultural, porque no Brasil, por exemplo, havia uma diferente agricultura no Maranhão, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso e em Minas Gerais, eram diferentes, porque era uma biodiversidade cultural inserida em uma biodiversidade natural. Como o agronegócio, que é uma catástrofe para a natureza, tudo isso desapareceu. Se planta soja da mesma maneira no Rio Grande do Sul, no Maranhão, no Mato Grosso, seja em qualquer lugar, o agronegócio não dá bola para o ecossistema. Ele se impõe e destrói o ecossistema. Essa é a nossa tragédia. então, o que nós precisamos descobrir? A única perspectiva ética verdadeira é o ecocentrismo, uma perspectiva. Não é o antropocentrismo, evidentemente, porque o centro está no ser humano, nem é o biocentrismo também. Porque o biocentrismo é o tipo de perspectiva daquelas ONGs de primeiro mundo que querem preservar uma pequena floresta, querem preservar, digamos assim, um animal, o tigre, mas não pensam nunca a perspectiva ecossistêmica. O biocentrismo transforma a natureza num museu, porque ela quer preservar museus de vida, que são florestas, que são certos lugares, mas não tem coragem o biocentrismo, que é do primeiro mundo, de questionar na base o que é o capitalismo. Isso só faz o ecocentrismo. O ecocentrismo é aquela perspectiva defendida pelo que Martínez Allier chama ecologismo dos pobres. Os pobres não são antropocêntricos, nem são biocentristas, eles são ecocêntricos. Eles se entendem dentro de um ecossistema que é necessário preservar ecossistemas e não preservar animais isolados, o panda, o tigre, o tigre asiático, ou não sei o que mais. Então, essas ONGs, elas são biocêntricas e não são a solução. A solução é o ecologismo dos pobres que são ecocentristas. E aí vem uma resposta à questão econômica, então. Será que nós não podíamos ter um outro modelo de economia como justamente é necessário? O modelo vigente de economia, o mercado é a referência para atribuir valor e preço. Os recursos naturais podem ser englobados no mercado e precificados, por exemplo. a natureza como fundo comum que eu estou defendendo, oxigênio, clima, regime de chuvas, absorção de dejetos, não consegue ser precificada, porque oxigênio não tem preço, pelo menos por enquanto ainda não tem, espero que nunca tenha. Então, ele não entra nos cálculos de uma economia que é basada no mercado. Agora, a pergunta é não se poderia pensar um outro tipo de economia? se a gente for pensar os três grandes sistemas do mundo, a natureza, a sociedade e o mercado e a economia. Para a economia clássica neoliberal, o sistema maior é o mercado. Dentro desse está a sociedade e depois a natureza. Esta é uma concepção besta, besta, porque a economia não existe sem o fundo comum da natureza, sem regime de chuvas, sem clima, sem oxigênio. Portanto, o sistema maior tem que ser a natureza e não a economia. A economia é o sistema menor dentro desses três círculos. Então, por isso que é necessário criar um outro modelo de economia que Georgesco Reden, que é um autor muito interessante, já falecido, propõe, que é um modelo ecológico de economia que compreende os processos econômicos como processos biológicos que sofrem entropia, que precisa ser levado em consideração nos cálculos da economia e que não são levados em consideração. Eu sempre dou o exemplo, por exemplo, um quilo de frango, você vai no supermercado, é muito barato, mas esse quilo de frango, ele não engloba o preço verdadeiro que foi gasto para criar esse frango, porque não foi, não está incluído no seu preço que Georgesco chama a entropia, isto é, o que foi gasto, por exemplo, de desmatamento para produzir o milho ou a soja que ele vai comer, os dejetos que ele produz. E outra coisa que é muito importante, vocês sabem que quando se leva o frango para um matadouro, se gasta imensas quantidades de água para limpar aquele frango e aquelas penas. Tudo isso é gasto, mas tudo isso não entra no preço, então o preço daquele quilo de frango é irreal, porque tem custos que não estão no preço, mas alguém vai pagar por isso. Quem? Não é você que compra, alguém vai pagar, a natureza, o meio ambiente, os pobres. A natureza como estoque de recursos para produzir circulação econômica para a proporção de valores de troca. Então, estoque, natureza como estoque de recursos para se apropriar, criar circulação econômica e comercial para valores de troca. Isso é precificado. Agora, natureza como fundo comum cria valores de uso que obedecem à loja da recepção. O valor de uso, o valor de troca é o que ele sentiu que a Gambem também apresenta. E lógica da apropriação e loja da recepção, isso está lá em Dardot e Laval, mas também em Marcel Mosse, quando ele analisa toda a perspectiva da economia da dádiva. A economia de mercado é um subsistema do grande sistema que rege tudo. O grande sistema é a natureza que rege tudo. Ele que cria as condições para que a própria economia possa existir. Então, o grande círculo, o grande sistema não é o mercado. E a globalização nos quer criar essa ilusão. e eu acho que aí está toda a causa da crise ambiental. Agora, a natureza, nesse novo concepção que Jorgesco defende, precisa ser concebida como um limite aos processos econômicos devido à entropia. E para a economia clássica que nós conhecemos, a natureza nunca é limite. O limite são o capital e o trabalho, que têm limites. mas a natureza não é limite para esses processos. Mas como é que não pode ser se a natureza é o grande sistema que engloba tudo? Então, a natureza tem que ser um limite aos processos econômicos devido à entropia, justamente porque nós sabemos que a natureza leva sempre menos tempo para se recuperar do que o ser humano retira dela. Porque o ser humano não leva em consideração a entropia. o gasto que ele faz dessa energia. A entropia, o que é? Eu acho que vocês sabem da física o que é a entropia. É esse gasto de energia. Por exemplo, se você constrói algo e tem o andame. O andame seria essa entropia. Você não leva em consideração o andame. Você apenas vê a construção ou só vê o quilo de frango, mas não vê o que foi gasto para chegar a esse quilo de frango. e isso que a economia ecológica quer fazer recordar. As duas coisas, que a natureza é um limite para os processos econômicos e que os processos econômicos são não processos mecânicos, como a economia clássica pensa. Numa perspectiva de Newton, a economia clássica é tão burra que ela não se deu conta ainda que Newton está superado há muito tempo. então é necessário pensar os processos econômicos como processos biológicos e não mecânicos. E se é um processo biológico, ele tem entropia, que é a causa última da crise ambiental, porque não levamos em consideração a entropia é que acontece a crise ambiental. E se nós levássemos em consideração essa entropia, nós devíamos distinguir o que é o que Georgesco chama de consumo endossomático e consumo exossomático. O que é o consumo endossomático? É o consumo daqueles seres vivos que se refazem com a fotossíntese, que são os vegetais, animais, seres vivos que nós nos alimentamos e que eles novamente se refazem. A planta de novo cresce, o animal come essa planta e tudo isso, o consumo endossomático ele é gerado pela energia solar, pela fotossíntese. Enquanto que o consumo exossomático é o consumo de petróleo, o consumo de minério, o consumo de tudo aquilo que é minérios principalmente e petróleo e que não se refaz. Então, o consumo exossomático, por exemplo, se nós exportamos minério de ferro, certamente esse minério de ferro que nós exportamos é barato, mas por que que é barato? Porque ele não leva em consideração a entropia que é esse consumo exossomático que o minério de ferro no Brasil não se refaz, não cresce de novo, o petróleo não cresce de novo, então seria necessário pagar não só o minério de ferro ou o petróleo, mas tudo aquilo que ele comporta de gasto de entropia que não se refaz. diferente o consumo exossomático. Depois, tomando Marx e Georgesco, Marx trabalhou a contradição capital-trabalho, quer dizer, o capital cresce explorando o trabalho, mas Marx não se deu conta de uma outra contradição que ela é típica de hoje, a do trabalho continua ainda, mas já naquele tempo também existia a contradição capital-trabalho, capital cresce hoje em dia sempre mais explorando e destruindo a natureza. Essa contradição foi o Georgesco que nos demonstrou. Bem, eu já vou indo para o fim, para nós termos mais tempo para conversar, então agora aí que eu venho com uma questão que está em relação com aquilo que o Castor colocou. O Castor insistiu na questão do home econômico, eu acho com toda razão, mas eu quero contrapor a esse home econômico porque no final vários perguntaram ao Castor como é que se poderia se contrapor e fazer uma resistência a isso. E o Castor de certa maneira já falou disso. é necessário ressuscitar a questão do comum, isto é, como fazer ressuscitar o homo comunis, o homem do comum. Hoje existe uma exploração muito mais sofisticada, superritícia do que a subsunção formal e material que Marx analisou. Hoje existe uma subsunção material e formal que é a subsunção da subjetividade ao capital. porque antes era uma subsunção da força de trabalho ao capital. Hoje é uma subsunção da subjetividade ao capital. Isso também o Castor analisou quando ele falou das formas de subjetivação hoje de docilização das pessoas ao consumo. É isso aí, uma subsunção da subjetividade ao capital. Aqui está o núcleo antropológico do problema, o surgimento do home econômicos, Hayek, no seu livro de 1948. Esse home econômicos é aquelas três perspectivas que o Castor então analisou. Redução da vida ao valor econômico, a negação do público e do comum e o indivíduo como valor absoluto. Esses três pontos agora eu vou analisar um pouquinho mais. Então, a redução da vida ao valor econômico significa uma redução da vida ao valor de troca, vida nua, da Gambem, versus a valorização da vida pelo uso identificado com a sua forma, que é a questão toda que a Gambem coloca na altíssima pobreza nesse livro dele, que seria como criar formas, novas formas de vida que se contraponham a essa compreensão de mercantilização da vida e de redução da vida a valor de troca. Isso é como criar formas de vida que escapem dessa captura. Isso é o primeiro ponto, então. O segundo ponto seria o que o Castor analisou, a negação do comum e do público pela lógica da apropriação. Então, a negação do comum e do público vem justamente pela lógica da apropriação, que está muito presente entre nós. E, às vezes, até, eu diria, nós temos causas boas que poderiam ser de justiça, mas são movidas pela lógica da apropriação. Eu estou opondo a essa lógica da apropriação, que é a negação do público e do comum, a valorização do público e do comum pela lógica da recepção, da dádiva, da participação que está lá em Mós e em Dardô. Então, como criar formas, digamos, de valorizar o comum e, agora, esse comum, daí que vem o engano que nós criamos. Às vezes, nós defendemos um comum a ser apropriado. Não, eu acho que isso é... Aí está a falha. O comum não é algo que a gente se apropria. O comum é algo no qual a gente recebe. Agora, isso é uma compreensão às vezes difícil para o homem de hoje entender, porque o homem de hoje entende tudo como propriedade, como apropriação. Então, mesmo do comum, eu compreendo o comum como aquilo do qual eu posso me apropriar de algo, mesmo um direito que eu tenho, por exemplo. Às vezes, a luta pelo direito está movida por essa compreensão da apropriação. E eu estou defendendo que é necessário compreender a questão dos direitos na perspectiva da lógica da recepção, da dádiva, segundo o Moço, da participação. Eu acho que isso vai em direção daquilo que Dardot e Laval diz que, digamos assim, o comum não pode ser um comum apropriável, mas um comum que a gente participa, é um espaço de participação social. em terceiro lugar, então, o indivíduo como valor absoluto que o Castor também colocou, e aí eu junto isso com o expósito, esse indivíduo como valor absoluto, ele se move pela lógica imunitária e com tudo aquilo que o expósito expressa como lógica imunitária contra o comum como valor absoluto pela lógica comunitária. e aí quem conhece o expósito sabe que o expósito trabalha muito essa etimologia das duas palavras, imunitário e comunitário. Nas duas palavras está, no fundo, a palavra latina munus. Imunus, imunitário, significa se libertar de encargos comuns. Comunus é ter cargos comunitários, cargos, encargos comuns. Então, a lógica do home economicus é a lógica imunitária, isto é, o direito que nós conhecemos, o direito moderno, o direito contratual que nós conhecemos, é um direito imunitário, isto é, o direito é para você se defender de tudo aquilo que é encargos comuns fundado no teu direito pessoal. Então, tem um uso dos direitos individuais na perspectiva da lógica imunitária, isto é, para eu, o indivíduo, não precisar assumir encargos comuns. Então, a esse tipo de lógica, nós temos que, que é a lógica da apropriação, temos que contrapor a lógica comunitária, isto é, a lógica em que o absoluto é o comum, em que o indivíduo se entende a partir do comum, com uma lógica comunitária, isto é, em que eu, na perspectiva do comum de Dardot e Laval, em que eu coopero, em que eu participo, em que eu estou numa coatividade de construir esse comum. Então, o comum não é uma coisa que eu recebo, mas uma coisa que eu construo juntos, numa lógica comunitária. portanto, então, para ir chegando mais ou menos ao fim, aquela última frase, o homem do comum concebe a vida como valor de uso, o que é a vida de valor de uso? Acho que isso que a Gamba coloca muito, é, digamos, como o valor de troca é aquilo que nos é proposto, a vida é uma mercadoria, o nosso corpo é mercadoria, ou na saúde, é muito isso, que a saúde é mercadoria, o meu corpo é mercadoria, tudo eu tenho que entregar ao sistema médico, ao sistema da estética, tudo é entregue, não tem mais autonomia. Aí vem o livro de Ivan Illich, expropriação da saúde, em que o sistema médico moderno, ele expropriou a saúde das pessoas e as entrega ao sistema, e o sistema lhe entrega uma mercadoria que ele consome e promete saúde. As pessoas não sabem mais fazer da saúde um valor de uso, isto é, eu vou tentar responder a esse problema que eu tenho. Como as nossas avós faziam? As nossas avós iam na horta e sabiam pegar chás e fazer alguma coisa de xarope para a nossa gripe, para que seja. Hoje as pessoas não sabem mais fazer isso. Isto é, perderam o valor de uso do seu corpo, da sua saúde, da sua vida, de tudo. Tudo está entregue ao mercado. Então, como se libertar disso contra essas formas de mercantilização da saúde, do corpo, e tentar que esse corpo capturado seja libertado e não pelo uso? Depois, segundo ele, constrói uma sociabilidade pela lógica da recepção. A sociabilidade é construída pela recepção e não pela apropriação. E que configura a sua subjetividade em referência aos encargos do comum e não aquela consciência moderna autônoma do indivíduo que é valor absoluto, mas que entenda a subjetividade a partir do comum. Evidente que, para isso, é necessário uma mudança eu diria de metamorfose. E aqui tem algo que eu acho que é interessante que Ulrich Beck, aquele autor daquele livro sobre sociedade de risco, ele publicou um livro já póstumo, a esposa dele publicou, que se chamou no ano passado, eu acho, que se chama Metamorfose, em que ele reflete de que essas crises que nós estamos vivendo, nós não estamos sabendo dar respostas, nós damos respostas quanto à questão ambiental, por exemplo, respostas que não servem. Por isso que todas as reuniões mundiais do ambiente são decepcionantes, porque nós não temos coragem de questionar de fundo a coisa, a questionar a nossa sociabilidade, questionar a nossa maneira de ser social e política. E isso que é que ele chama é necessário uma mudança de metamorfose. Isso que o Castor também falou, de que essas mudanças são muito difíceis. E isso que Mohan também diz, que às vezes as mudanças acontecem o seguinte, que as contradições vão se aumentando a tal ponto que emerge depois uma coisa nova, às vezes não porque houve a vontade voluntária de criar, mas as contradições são tantas que vai emergir algo novo. Isso seria uma metamorfose. Então, isso que nós precisamos. E essa metamorfose seria o surgimento do Romo Comunes. Por isso que eu acho, e eu falo para filósofos, a questão filosófica principal na nossa sociedade hoje, nessa pandemia, é a questão da descoberta do comum. vamos para considerações finais, então, são as três, as três, digamos, lógicas que atravessam aqueles três pontos que o Castor falou do Romo Econômicos. O Romo Econômicos, a mercantilização da vida, o primeiro, nesse ponto, está presente a essa dialética, lógica, dialética, de oposição entre o valor de uso e o valor de troca. Isto é, como não é que vamos desaparecer o valor de troca, ele sempre vai existir, sempre existiu na humanidade, mas o problema é que o valor de troca tomou a predominância total. Precisamos redescobrir o valor de uso do corpo, da saúde, de tudo. Em segundo lugar, quanto a desaparecimento, destruição do comum e do público, precisamos insistir na lógica da recepção. Não é que a lógica da apropriação não exista, mas o que tem que ter a prioridade é a lógica da recepção, porque ela é a lógica do comum. A lógica da apropriação é a lógica do indivíduo, da propriedade. Então, como redescobrir a lógica da recepção? Por fim, que é a questão antropológica fundamental, como ter o comum como referência? Então, ou o indivíduo como referência? Então, eu acho que o surgimento do indivíduo na modernidade não é uma coisa que nós temos que perder, mas o indivíduo moderno ao qual nós chegamos não é o indivíduo que nós queremos, que é um indivíduo docilizado, é um indivíduo totalmente capturado. Nós precisamos ter um indivíduo que se subjetiva a partir do comum. e eu acho que então eu penso que a redescoberta do comum e a luta pelo comum desse comum volta a dizer da recepção, do uso, não da apropriação e da troca. Não um comum identitário, não um comum reificado, mas um comum como espaço de participação onde participam indivíduos diferentes, diferentes e não indivíduos iguais como é o comum do comunitarismo anglo-saxão. Esse é discriminador, esse não serve, esse é o problema justamente. É necessário um comum que seja digamos de valor de uso, de recepção e que possa ser construído no espaço social como uma coatividade em que nós juntos construímos o comum. O comum não é algo que nos é dado. Por isso que não são bens que nós temos já que são comuns que precisamos distribuir, porque aí vem a apropriação. Então, o comum que nós queremos não são esses bens. O comum que nós queremos é aquilo que nós vamos construir, que não está dado ainda. Então, aí que está a, digamos assim, o desafio dessa compreensão do comum. Então, por isso que eu volto a dizer, e aí eu termino, que a questão filosófica fundamental hoje é a questão do comum. Bem, seria isso, então, passamos para, acho que para a Rafaela, né? Muito bem, então, obrigada, professor Roque, pela exposição. E me cabe aqui fazer um pequeno comentário sobre essa fala que o senhor que o senhor fez e pensar um pouco sobre a vida, a saúde, nesse contexto da pandemia em relação à crise ambiental. Então, assim, acho que um ponto muito importante e que tem que passar pelo nosso pensamento é essa ideia de que não existe uma crise que é unicamente sanitária, né? A gente fala de uma crise que é ambiental, econômica, é política, é científica e é uma crise civilizatória, como também colocou, o professor Castor e isso, tá? E esse contexto de crise inserido numa realidade que produz injustiças de uma maneira muito sistemática, né? A partir dessa visão da natureza como um conjunto de recursos e dentro de um modelo econômico que preza pelo lucro a qualquer custo, assim, então é esse o terreno que nós estamos percorrendo ao fazer esses questionamentos, né? Então, a gente tem uma crise que nos chama, na verdade, a repensar essas estruturas, esses processos, né? E por que não a repensar a própria humanidade na forma como o homem se vê e como ele se relaciona com os outros e com o mundo e principalmente aqui nessa fala, então, como o ser humano se relaciona com a natureza, né? Sendo o ser humano parte da natureza, a natureza parte do ser humano, então, essa reflexão da vida e da saúde no espaço em que todos habitam e todos participam, que é a nossa casa comum dita por ti, né? Então, dentro desse contexto de dinâmicas biopolíticas que vão subjetivar a saúde como uma apropriação e uma apropriação muito individual ainda, né? Como se isso fosse uma resposta para os problemas, então, na verdade, isso não é verdadeiro, né? Essa apropriação individual, essa subjetivação de consumo, ela não é uma resposta efetiva para essas questões, até porque essas questões estão num quadro muito mais coletivo, né? Que é o dos determinantes sociais, né? E o segundo, que isso faz uma agudização das desigualdades num processo próprio de vulneração programática, então, a gente pode pensar a saúde pública e as políticas públicas dentro desse contexto mais abrangente, né? Nessa nova forma de estar, né? De ser e estar, né? Pensando nessas necessidades ampliadas de saúde, então, a crise acaba chamando a gente, né? A todos nós para pensar um ser enraizado nessa casa comum, nesse ambiente, nessa natureza, para agir de uma forma diferente, que não é essa apropriação individual, mas de uma forma solidária, com deveres, com responsabilidades, e isso para com o comum e não somente para consigo mesmo, né? E aí, hoje, refletindo sobre isso, numa das aulas da tarde, uma aluna me perguntava, né? Por que que parecia que as pessoas não se importavam com as vidas alheias? Por que parecia que as pessoas não se sensibilizavam com os grupos de risco nesse contexto do COVID, né? Por que que as pessoas não se sensibilizavam com aqueles que não têm as condições de tratamento ou que são mais vulneráveis, né? Por que as pessoas não consideravam o outro nas suas ações, né? E aí ela se questionava se isso era real ou se isso era apenas uma percepção, né? Dela, né? Eu acho que a resposta talvez está em toda essa reflexão que a gente fez, começando naquilo que o professor Castor colocou e agora também no que o professor Roque colocou, né? Nessa crise maior, que é uma crise antropológica, que valoriza a vida de uma maneira econômica, né? Que captura identidades, que fomenta o individualismo, né? Que traz os interesses individuais numa maior importância, né? E que subjetiva as pessoas fazendo-as acreditar nisso, assim. Então, a ideia, o questionamento, assim, que eu fico, né? É se há uma solução para isso, né? E eu imagino que esse processo de reflexão é um passo muito significativo nisso, por isso que disse que sou enfermeira, né? Tenho uma visão muito mais objetiva, o meu ninho não é a filosofia, mas essas questões são fundamentais para se pensar qualquer processo, né? Principalmente nesses contextos de crise. Se isso será fácil, eu tenho certeza que não, mas se isso é necessário, eu diria que é imperativo, né? Então, é um contexto bastante complexo, assim, e fico muito feliz de poder ter participado. Isso leva a muitas reflexões e isso tem que ser um processo muito alinhado com a saúde e com as outras, né? Porque esse contexto de crise chama a gente no coletivo de uma maneira bem prática, né? Também na pesquisa, também na academia, também na ciência, né? Então, a gente tem que incorporar esses preceitos que acabou de discutir e de apresentar também na nossa prática, né? Então, essa é a reflexão que eu faço a partir disso e agora vou moderar, então, as perguntas aqui do público. Então, o primeiro questionamento aqui do Jason Parchel que diz que, pede que, se possível, o senhor esclarecesse ou expandisse um pouco sobre o que exatamente significa ter saúde é ter condições para a reprodução social da vida. Essa é a concepção, Jason, que está por detrás da reforma sanitária, sanitarista brasileira que deu origem ao SUS, que a compreensão daquela vez com aqueles médicos que a gente chamava médicos de pé no chão, isto é, médicos preocupados com a saúde do povo verdadeiramente. Lá, durante a ditadura militar, as lutas deles e que depois deu origem à Constituição de 88, que foi das poucas transformações que houve. Nós temos um sistema público de saúde dos melhores do mundo, nós não conseguimos uma transformação da educação, porque não houve na educação um movimento como houve na saúde. E essa compreensão de saúde que havia no movimento sanitarista brasileiro que deu origem ao SUS era uma compreensão principalmente dos determinantes sociais da saúde, que era justamente superar uma compreensão privatista e mercadológica da saúde que é que imperava e que continua imperando, porque nós não conseguimos que a compreensão que o SUS trouxe que ela se impusesse, como se impôs na Inglaterra. Lá, o sistema público é forte. Aqui não é tanto assim que ela está sendo destruída cada dia no Brasil. Por quê? Porque essa compreensão mercadológica que saúde é consumir remédio e também procedimento. E o problema é que isso está no imaginário das pessoas mais simples que chegam lá na unidade básica e querem remédio, querem... Por quê? Porque nós criamos, nós subjetivamos elas nesta maneira. Quando a saúde depende... Não é que não tem que consumir remédio, tem que consumir, mas as pessoas às vezes chegam na unidade básica, se o médico não prescreve remédio há um mau médico. Mas por que que a saúde tem que ser... Comer remédio? Saúde depende de outras coisas primeiramente. Primeiramente. Por isso é necessário criar as condições para que a pessoa possa reproduzir a sua vida socialmente. Por isso que socialmente é porque tem que ter as condições para fazer isso. Então, isso é a primeira preocupação. Devia ser dos órgãos públicos de saúde criar essas condições para a saúde. E a atenção primária, o programa Seuro da Família trabalha muito nessa perspectiva, que é pensar a saúde coletivamente, não individualmente. Professor Roque, outra pergunta aqui do Fernando Pereira, comentou que ontem no evento, o professor Alcino Bonella trouxe a questão sobre o problema da quebra de protocolos básicos nos testes de vacinas involuntários, como a falta de acompanhamento, de acordo com formulários de responsabilidade. Então, a pergunta é, não lhe parece mais um contorno sobre os interesses e maiores prejuízos da economia em nome da consciência de coletividade? O espírito coletivo na pandemia poderia ser mais um produto do capital ao invés da redescoberta do comum? Eu acho que não, mas o capital, o capitalismo é essencialmente movido, como mostrou o Castor para o Roma Econômicos, que é o valor absoluto do indivíduo. E isso sempre, o capitalismo trabalhou por isso e não trabalhou pela coletividade. Então, você falou da quebra das patentes, eu acho que isso é uma outra questão, eu acho que isso é uma questão muito interessante que o Brasil teve uma vez só que o Brasil fez isso e foi com muita, eu diria, com muita hombridade que o Brasil fez isso quando o Brasil quebrou as patentes dos remédios para HIV lá, há muito tempo atrás, e teve a coragem de fazer isso. E isso fez com que o Brasil há muito tempo fosse um exemplo de política de saúde para o cuidado do HIV. Porque o Brasil quebrou as patentes e possibilitou a distribuição dos remédios necessários para o HIV. Então, outra pergunta aqui do Fernando Schuch traz, em relação à questão ecológica, que ela se transformou nos últimos anos num dispositivo e instrumento de polarização do debate político. Então, de uma maneira que uma questão universal se transforma numa questão identitária. O defensor do meio ambiente que se engaja nessas questões ambientais é identificado com o segmento da política a ser combatido, por considerar associado a ideologias políticas específicas de um espectro da esquerda. Então, como o senhor vê essa questão, essa armadilha suicida, entre aspas, que transformou o problema universal do meio ambiente em um problema segregado, que tem sido em alguns lugares como o Brasil combatido como uma espécie de inimigo público. Então, mesmo uma proposta ecossistêmica é logo estigmatizada por essa visão míope que ignora os desafios das relações naturais, sociais e todas as variantes envolvidas na proteção do conjunto da vida. É, você tem toda razão. Eu acho que a questão ambiental deveria ser uma questão que unificasse e não dividisse ideologicamente. Eu diria nem a esquerda, dizer, se disse que a questão ambiental era uma questão de esquerda. Não é. Mesmo os governos de esquerda no Brasil não foram governos que preservaram o ambiente de verdade. Então, isso é um uso ideológico atual, principalmente, desse governo de extrema direita de dizer que a questão ambiental é uma questão de esquerda. Não é nada de esquerda. Volto a dizer, nem a esquerda foi verdadeiramente preservadora ambiental. então, é uma questão, digamos assim, universal, comum, por isso que deve ser uma luta comum. Agora, como é que nós vamos superar esse uso ideológico disso aí? Esse é um desafio. Eu creio que, digamos assim, as gerações mais jovens, elas são mais abertas a essa preservação ambiental do que gerações mais antigas, porque elas estão vendo a coisa... Agora, pode ser que, às vezes, seja uma compreensão meio romântica disso aí. Quer dizer, o que é ter uma preocupação ambiental? É você diminuir o consumo, por exemplo. Agora, se você pensa que se preocupar com o meio ambiente é gostar de cachorrinho, gostar de gatinho e abraçar árvores, isso é muito fácil, isso é romântico. A questão ambiental é uma questão muito mais radical, é você mudar comportamentos de consumo. Agora, isso toca o capitalismo, então, claro que eles vão dizer que isso é uma questão de esquerda, não é nada de esquerda, é uma questão de sobrevivência. Muito bem. Frederico faz aqui uma observação que uma noção muito falada nos últimos tempos é de desenvolvimento sustentável. Então, pergunta, se em uma economia de mercado em que o sistema de produção e consumo são crescentes e infinitos, seria possível pensar na validade desse conceito, se o desenvolvimento sustentável é possível ou se somente uma economia completamente diferente é o que nos salva das catástrofes vindouras, como alguma emergência climática, outra pandemia, por exemplo. eu creio que o conceito de desenvolvimento sustentável é um oxímoro, isto é, um conceito com duas palavras, que as duas palavras se comem mutuamente porque elas se negam, porque, como é que, quer dizer, a compreensão que nós temos de desenvolvimento, desenvolvimento é progresso, progresso é crescimento econômico, crescimento econômico é retirar da natureza sempre mais recursos. Ora, como é que uma coisinha pode ser sustentável? Portanto, o conceito de desenvolvimento sustentável é um conceito já abandonado, não existe desenvolvimento sustentável. E aí se criou, na última reunião da ONU de meio ambiente, um outro conceito, mais oxímoro ainda, que é economia verde. Mas, o que significa uma economia verde? O que significa verde? Não significa nada, é só marketing. Então, o problema é aquilo que o Ulrich Beck diz, quer dizer, não se tem coragem de ir às questões de fundo, à metamorfose. Então, se propõem soluções quiméricas, soluções que maquiam o problema, mas que não vão fundo do problema e que não vão resolver. A questão ambiental vai se agudizar sempre mais, até nós, não sei, surgir uma metamorfose, que é necessário mudar. Então, desenvolvimento sustentável já é um conceito há um bom tempo abandonado. Volto a dizer, aí se criou um outro conceito que é a economia verde, mas, e aí dizia ainda, o documento final dizia que a economia verde vai criar um mundo mais justo. Eu perguntaria, como? Como é que a economia verde vai criar? Então, a economia verde é simplesmente uma coisa de marketing. tem que mudar o modelo econômico e tem que olhar para Georgesco, isto é, como construir uma economia ecológica. E justamente porque as duas palavras têm o mesmo sufixo, economia e ecologia. Então, a economia, ela tem que ser ecológica, não mecanicista, como é a atual. Porque a economia se afastou daquilo que ela é. O que é economia? Oikos nomos, a boa norma da casa. Isso é economia. Mas ela deixou de ser isso. Ela virou uma crematística. Isso é uma produção de riqueza. Mas economia não é isso. De produção de dinheiro. Economia é a boa norma da casa. E a boa... Quem dá a boa norma da casa? A oikos logos. O conhecimento da casa, que é a ecologia. Quem teve essa grande sacada foi Georgesco, que é um economista renomado, romeno-americano, que tem muitas publicações, já falecido, que aos poucos está sendo reconhecido. O caminho é uma economia ecológica, não um desenvolvimento sustentável. Isso é uma palavra oxímora. E se nega a si mesma. Muito bem. Andréia Vogler comenta que o professor Ruiz falou a respeito da crise como um mecanismo de geração de medo. Então, de fato, as pessoas temem por suas conquistas e obrigações materiais e econômicas para depois lembrar que a pandemia pode levar às suas vidas. Então, diante de um poder executivo que está a serviço de um modelo ultraliberal, como resgatar essa lógica comunitária? Sim. Eu acho que essa pandemia e aquilo que o Castor falou muito bem da crise e do medo que isso cria e das ameaças e da insegurança, evidente que, diante disso, você pode um tipo de reação e você se fechar. E se fechar e virar até violento para se defender. Mas, claro, que esse caminho, como nós podemos ver, nunca vai ser solução, porque aí é que cada um com o seu grupo busca uma solução. isso vai dar violência maior. Então, agora, pode ser também que esse momento seja o momento de dizer o que nós estamos vivendo não tem solução se não nós nos dermos as mãos e tentarmos construir algo comum juntos. Então, eu acho que esse momento da pandemia estão aparecendo pequenas experiências de busca conjunta de soluções, que é, digamos, na perspectiva do comum. Muito bem. O Rony Santos comenta que o senhor disse para romper com o homoeconômico que reduz a vida ao seu valor econômico e das trocas comerciais negando o público e o comum, é preciso criar formas de vida que valorizem o valor de uso, a dádiva, a participação e o comum. Então, pergunta se não seria o caso de fazer um retorno às culturas ancestrais indígenas, por exemplo, que trabalham sobre a lógica do bem viver e não pela lógica do bem-estar, no sentido de bem-estar social de algumas sociedades europeias? Sim, sim, eu acho sim. Isso que, digamos, por um lado, sim. Agora, claro que não se trata de nós voltarmos a uma vida anterior, isso não é possível, não é possível. quer dizer, nós não podemos ir viver uma vida indígena, o que sim nós podemos é nos inspirar em valores que eles têm, que, por exemplo, na Constituição do Equador e eu acho da Bolívia também, que era, tem um nome indígena, da língua indígena, que é sumakuasai, me parece que é, que é essa compreensão do bem-estar. Eu acho que isso sim, nós precisamos descobrir uma outra maneira de outra forma de vida, daí por isso o valor de uso, em que você não vive na perspectiva da mercadologização, por exemplo, em que você tenta o teu corpo, a tua saúde, a tua vida, a tua casa, ter um outro tipo de gestão que seja gestão pelo uso e não pelo valor de troca em que você vai simplesmente uma mercadoria e... Então, seriam criar minorias, que pode ser no começo que são minorias que tentam viver de uma maneira diferente. Aquilo que Dom Helder Câmara chamava de minorias abrahâmicas, isto é, minorias que tentam viver de uma maneira diferente, com outros valores, para mostrar que se pode ser feliz e mais feliz que os outros de uma outra maneira. não com esse consumo desenfriado, nem com uma vida mais sóbria, uma vida mais feliz, uma vida mais comunitária, em grupo, e uma vida não movida por essa pressa e esse rach que nos cria problemas mentais. A próxima pergunta seria quais aspectos a filosofia deve considerar na sua reflexão sobre a ideia do bem comum no mundo pós-pandemia, que desenha-se menos globalista? É, precisamos recuperar o comum, por isso eu critiquei simplesmente o conceito de bem comum, porque bem comum pode ser um bem que nós precisamos distribuir. Aí, nós, acho que não devemos começar por aí, nós precisamos primeiro construir um comum que não está dado, portanto, não são bens. depois sim, uma vez esse comum construído, aí sim nós vamos ver como é que nós agora vamos distribuir isso. Aí, isso é diferente. Por quê? Porque hoje nós vivemos numa humanidade global. Você tem que saber conviver nos países com um africano, com um boliviano, com diferentes culturas na Europa e aqui no Brasil também já. Então, como construir um comum que tenha presente todos esses? Portanto, é um comum que tem que ser construído, ele não está dado. Em que, na Europa, eu acho que é o grande desafio como é que nos países lá que tem uma grande presença hoje de imigrantes, como construir o comum lá? Ou mesmo nós aqui também, que não vai ser um comum étnico, nem um comum religioso, nem um comum cultural, de língua, tem que ser um comum construído, um comum que seja baseado na humanidade. Muito bem. Então, temos aqui mais duas perguntas, tá, professor, só para situar. Temos o Luiz aqui falando que muito do que o senhor falou se assemelha aos ditos de Elinor Ostrom, que é ganhadora do Nobel de Economia de 2009, sobre o seu trabalho do governo dos comuns e que Dardot e Laval falam da influência dela no livro comum. Então, como os trabalhos dela poderiam colaborar com a reflexão exposta pelo senhor? Aqui está o livro Governing the Commons, Elinor Ostrom. Mas, eu justamente, eu acho que eu fiz uma crítica a ela, não fiz uma crítica a ela, mas a compreensão de que o ponto de partida é que nós temos bens comuns e vamos ver como distribuí-los. Sempre que eu tenho anteriormente já bens que eu quero distribuir, vai, eu tenho que criar critérios para dizer para esse sim, para esse não. Então, sempre vai ser na lógica da apropriação. agora, se eu primeiro vou construir o comum, que não é algo que já está dado, mas precisamos construir esse comum que é um espaço de participação em que o diferente está presente, então, sim, eu acho que aí eu crio as condições, eu crio esse espaço comum para, então, depois, sim, pensar como é que agora nós vamos distribuir esses bens, ou participar todos desses bens. porque se eu parto do outro, então, eu tenho pouco respirador, eu tenho que criar um critério para quem sim, para quem não, porque aí eu parto da escassez, e aí começa tudo errado. E a última pergunta, prof, é do Jason, que pergunta o que exatamente o senhor quer dizer com comunitarismo anglo-saxão, se poderia falar um pouquinho mais a respeito. É essa linha filosófica, típica, anglo-saxã, que é, como é que chama aquele da, After the Virtue, como é o nome dele? After the Virtue, eu tenho o livro aí, mas não estou, não estou me lemrando o nome dele. McIntyre. McIntyre. McIntyre e outros que são dessa mesma linha, que estão preocupados com o liberalismo, Sandel, por exemplo, aí eles criticam esse liberalismo que está sentado no indivíduo e eles querem, de novo, recuperar o comum, por isso que eles se chamam comunitaristas, mas esse é um comum que eu chamo de identitário, porque é um comum que está baseado na língua, na etnia, na religião, naqueles valores culturais comuns que nós precisamos preservar, que é daquela pequena comunidade do interior que se preserva, que é toda branca e se aparece um negro ele é discriminado, mas que comum é esse então? É um comum que discrimina e para mim isso não é comum, portanto, o comum que nós queremos reconstruir não é o comum dos comunitaristas anglo-saxões, que é um comum que eu chamo de identitário, que portanto eu tenho que ter certas identidades para poder participar desse comum, nem é também um comum reificado, portanto, que pode ser coisificado, comum que significa isso ou aquilo, o que esses autores Dardot e Laval estão querendo dizer é o comum tem que ser digamos assim a coatividade, a coparticipação, esse é o comum que nós precisamos construir que ele não está dado, enquanto que os comunitaristas partem de um comum já dado, aí vai ter que dizer quem pode participar e quem não pode. Encerramos as perguntas, professor Roque, eu só reitero o agradecimento da participação e passo a palavra então para o professor Luiz. Muito bem, então, agradecendo realmente a participação aí do professor Roque, a professora Rafaela, o professor Evandro, agradecemos também a todos que estiveram presentes, que enviaram as suas questões, que instigaram a reflexão, entendemos que este evento Filosofia e Pandemia o objetivo fundamental exatamente é provocar uma reflexão acadêmica, a academia tem esse papel, essa obrigação, esse dever neste momento, de fazer assim uma dobra de si mesma do conhecimento sobre o presente, uma ontologia do presente, sobre o momento que vivemos. Então, já encerrando o dia de hoje, nós gostaríamos de convidar para amanhã. Amanhã será o terceiro dia do evento Filosofia e Pandemia. Ocorrerão duas conferências, uma primeira conferência às 19h30, com o professor doutor Evandro Barbosa da UFPEL, com o título Simpatia e Condições da Escassez Hume Visita ao Brasil Durante a Pandemia Covid-19. E uma outra segunda conferência, prevista para as 21h, com o professor Denis Coutinho, aqui da nosso PPG Unisinos, com o título Pandemia e a Linguagem das Virtudes. Então, sem mais delongas, então, queremos agradecer a participação, estimando que todos tenhamos aproveitado esta noite e esperamos todo mundo amanhã. Uma boa noite, passem bem e cuidem-se, cuidem de si para cuidar melhor dos outros. Muito obrigado, boa noite também. Boa noite. Ótimo, obrigado, boa noite, obrigado a todos. Valeu, grande abraço. Tchau.